Eu passei 100 dias treinando para um torneio no Minecraft Mas não era um simples torneio E sim um torneio futurista Foram 100 dias conseguindo novas tecnologias Criando armas super poderosas Gerando energia capaz de alimentar um planeta inteiro E logicamente descobrindo um segredo extremamente roubado Agora, será que isso tudo foi suficiente para derrotar o meu adversário? Preparem o líquido da sua arma de portais Deixem o like no vídeo E vamos nessa! Eu já estou muito, muito animado para essa temática Porque sinceramente eu não sou um grande fã da temática futurista Porém pelo que os desenvolvedores do modpack contaram para a gente Tem muita coisa diferente Tem muita mecânica da hora para a gente explorar E vejam só, o pessoal já devastou essa vila Eu quero achar uma sapling Pelo amor de Deus Pelo menos uma madeirinha para me começar Deixa eu ver se tem que ver em miner Nice, meu garoto Isso aqui é muito bom, vai ajudar demais Inclusive, olha o Sir Never Play É muito da hora ver as skins da rapaziada Todo mundo meio temático Olha o House, é meio Robocop Que da hora, mano Já tem aqui, crafting table Não sei de quem é Mas agora é minha também Fazer alguns gravetinhos, picaretas E aí, mano? Tá bom? Olha os caras mandando salve para o editor Eu dizia que a minha ideia do episódio de hoje É a gente já começar a ter uma produção legal de energia E sério, vocês vão ver que esse modpack está muito insano Porque as máquinas normais que vocês conhecem Ou deveriam conhecer normalmente por causa de alguns mods Simplesmente não existem Ah, vamos lá Você conhece o mod do mecanismo Pô, tem aqui o mecanismo Da hora Mas pera, calma Onde que está as máquinas de fazer Atomic Disassembler? Não, pera aí Então vamos para Ender Ayo Vai Ender Ayo Pô, Ender Ayo eu conheço, mano Cadê a Lois Melter? A Sagmiu? É, vocês entenderam, né? Todas essas máquinas comuns foram desabilitadas Para a gente ter que literalmente fazer uma fábrica Com máquinas megalomaníacas gigantes E ao mesmo tempo que eu penso que isso vai ser muito da hora Vai ser muito, muito maluco também Não sei se eu estou preparado não, velho Não sei, não sei Então já vou começar aqui, ó Pegando pedrinha Para a gente poder fazer uma picaretinha melhorada Show Tá na mão Já joga fora essa véia de pedaço de pau E vamos coletar aqui, mano Carvão, ó Eu já quero tentar acelerar os processos Porque a gente vai ter muita coisa para resolver, velho Ó, já vi que aquele lado ali também tem cobre Como aqui são mods técnicos, cobre geralmente é muito útil Então já vamos coletar no Vapo Opa O que é isso aqui? Tritânium Não conheço não, velho Será que eu consigo coletar? Provavelmente não Enfim, mas já tem ferrinho aqui, ó Vapo E, cara, dessa vez Diferentemente do split passado Eu tenho o tempo para jogar Então eu quero tentar fazer uma base Eu quero tentar fazer uma usina Sei lá, velho Tudo que a gente puder fazer Para ter todas as nossas máquinas organizadinhas Nos nossos sistemas também Eu quero fazer, velho Então, ó Já vamos coletar mais cobre E vamos partir em direção a esse pântano Para ver se eu consigo pegar um pouco de alimento Eu percebi que aqui na vila O pessoal já passou a um Vapo, moleque O ideal, na real Seria eu encontrar outra vila Antes de mais nada Para eu conseguir pegar um pouco de batata Cenoura Trigo Essas paradinhas que com certeza Podem vir a calhar Então, bom Vamos para essa direção E torcer para ninguém ter explorado Aí, achou de bola, galerinha Acabei de fazer a limpa nas vaquinhas Que tinha aqui do meu lado Já coletei bastante carne E um pouquinho de couro também Eu quero aproveitar para ver Se eu consigo fazer uma backpack Com esse couro, mano Backpack vai ser muito útil Ainda mais como a gente vai lidar Com muitos minérios, velho Eu vou precisar minerar muito no episódio de hoje Se eu quero fazer uma fonte de energia Já de cara, mano Mineração Não vai ter exceção Ou vai ser uma necessidade, meu irmão Já põe para assar todos esses bifes E eu vou matar um pouquinho mais de vaca Só porque aqui no pântano Está cheio, velho Que isso, velho Episódio 1 fazendo o quê? Limpando o pântano recheado de vaca Ok, vejamos os crafts, então, de couro Será que tem algum tipo de backpack Que eu posso estar fazendo para ajudar? Ah, opa Não é que tem mesmo, rapaziada Tá, mas essas do termal não são boas Tem essa outra do Rosiful Backpacks Para poder fazer ela Vai linha e lã Ok, então precisamos de lã Já que eu tenho alguns ferrinhos, então Eu vou aproveitar para poder fazer uma tesoura Assim, toda velhinha que a gente encontrar A gente já lança aquela Tá na mão Tesourinha E também vou aproveitar e fazer aqui, ó Espada nova Brabo Mano, vocês puderam ver que a gente começou com um livrinho Que é o do mod do Enviro Aumenta o Tete Esse mod aqui, ele é bem interessante E muito provavelmente eu vou utilizar ele no futuro Mas por hora, esse livrinho só vai ocupar espaço no inventário Uhum, topzera Vamos aproveitar então E ir para a direção da planície Ver se a gente encontra as vossas ovelinas Porco, 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 porco Lula, lula Vaca, vaca, porco Aê, carai Finalmente, mano Ovelina Aqui tem mais ovelinas Bravo E a primeira coisa que eu quero ver é Isso vira lã? Não Qual é a forma que eu posso fazer lã? Ok? Amp Fiber é uma possibilidade Ou matar aranhas D'Angels Bom, perfeito Eu acho que a sua próxima meta agora É encontrar um vilarejo Para mim conseguir um pouco mais de comida, velho Bem que eu estou matando tanto mob aqui Que eu acho que comida eu não vou precisar mais não Malagulizada Acabei de encontrar uma parada aqui Que pode ser interessante, mano Eu atravessei o oceano Vim de lá para cá E, repara só Essa estrutura que eu encontrei aqui Ela tem muito ferro dentro Salve engano, mano Então deixa eu destruir essa parada Olha, meu garotinho Pior que tem mesmo Haha, você não conhece dos more Tá me tirando Bom, eu aproveitei para coletar Todos esses gravéis de ore Que eu encontrei no caminho Peguei tin, cobre E também peguei um pouco de carvão Isso tudo pode vir a ser útil No problema é que eu quebrei minha picareta de pedra Eu não tenho pedra para fazer uma nova Oh, não Espera, eu vou fazer o seguinte Eu vou destruir a picareta Pegar um monte de pedra E agora pedra não vai ser mais um problema Ó, porque nesse lugarzinho aqui Tá recheado de ferro, mano Ó, vá pro moleque Só que eu já coletei 20 Isso dá para fazer uma armadura Vai ser Biruleibe, véi Bom, eu vou seguir a minha jornada Depois e tentar encontrar uma vila Meta ainda é a vila Foco Foco Força Fé Projota não gosta de trogonó Aí, galera Se liga só, mano Eu tava dando uma explorada pelo mapa E olha que lugar bonito Que eu encontrei, véi Olha isso, mano Top demais Eu vou tentar convencer A rapaziada do servidor Para vir fazer a vila Dessa temporada Aqui Cara, tá muito Muito bonitinho E detalhe Olha a quantidade de minério Que eu encontrei Para essas regiões Cara, olha de ferro, mano Tô com mais de um pack de ferro Bão demais E eu encontrei uma dungeon aqui Que pode ser útil também, ó Já tem a minha linha Que eu precisava Eu acho que já tenho tudo Para fazer a backpack Ó, salve engano É, dessa forma Para fazer o craft normal Ok E eu posso dar upgrade nela Se eu tiver mais 4 lã E 4 couro Deixa eu ver o tamanho que ela é Ah, pô Já tá bom, mano Olha o tamanhão dela Você tá doido Cabe tudo meus minérios GG demais Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir a minha jornada Em busca da vila Mas aqui dentro Eu tenho um monte de mob spawner E pode ter alguns lootings O bom é que já você tem Um endpointzinho ali, ó Como lugar bonito Então eu sei que aqui É bonito demais E dá pra gente voltar Cara, tem mais ferro aqui Mas eu não vou coletar tudo não Sem contar que tem uns Pocotó, né, véi Enfim Segue la vida Mano, se liga só, véi Olha o que tem Ali na frente Eu andei um pouquinho Atravesei esse bioma aqui E encontrei uma Fucking woodland mansion E, obviamente Que eu vou ter que explorar Essa bagaça, véi Então, eu já aproveitei aqui, ó Fiz o full set de ferro Tô assando mais alguns ingots Pra poder fazer um bardim também Bravo E eu quero fazer uma payshell Que é literalmente Quase todas as ferramentas Unificadas em uma só Dessa forma, mano Eu posso me livrar Desses cacareco véio aqui, ó A payshell supri todos Inclusive, na real Eu acho que eu vou ter que fazer Uma nova Porque a durabilidade dela É bem baixinha No caso, eu vou fazer Duas payshells Aí, ó Nice Bom, outra coisa que eu quero fazer É dar um upgrade Na minha backpack Só que, cara Eu quero testar uma parada Deixa eu tirar tudo As coisas de dentro E eu vou deixar Só dois gravetinhos Eu quero ver se na hora Que eu der upgrade nela Vai perder os itens Que tem dentro Aí, ó Mede um backpack Beleza Uh, não perde Beleza Era só pra via de curiosidade Caso eu tentasse craftar E, sei lá, mano Bugasse e eu perdesse os itens Não seria nada interessante Enfim Eu vou guardar todos os itens Que eu tenho E a meta agora é Explorar a woodlandmation Completa E tentar conseguir O máximo de item possível Bom, infelizmente Eu não consegui encontrar A vila que eu queria Porém, cara Acho que a gente encontrou Algo bem melhor Bora limpar nossa bagunça Show Bora guardar nossa bagunça Show E bora explorar essa bagaça Ok? Como eu não achei a porta Eu mesmo vou fazer uma E, véi Eu vou aproveitar Pra surrupiar tudo, mano Estante Isso aqui pode ser muito útil Pra gente no futuro O único problema É ter que lidar Com aqueles caras do machado Aqui vai ser um pouco complicado Pô, inclusive Eu já tô ouvindo um, hein Hum, hum Mano, eu acho que eu vou fazer Tochas Tochas Que isso? Não, não, não Calma, não, não Esse aí não Esse aí não Esse aí não Mano, de cara já Um evoker Ok Precisamos ir com mais cautela Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou botar minha cama Do lado de fora Vou setar um waypoint Pra caso eu morrer Eu renasci aqui mesmo, cara Inclusive Eu vou precavir total, mano Fazendo uma mini estação De trabalho Pra ter certeza De que se eu morrer Eu vou ter como recuperar Meus itens também Aí, ó Aqui dentro Eu vou deixar um pouco de madeira E ferro Bonito, bonito, bonito Opa Caraca, esse mod é muito top, véi Se eu não me engano Esse mod é aquele que te permite Virar literalmente um ciborgue Sai Tem nice dominado Ok Muita lã Beleza Alô E aí, senhor Tá com frio? Se eu não me engano Aqui dentro da cabeça Dessa estátua Tem alguma coisa, véi Opa Lápis lazuli Uhul Nice Esmeraldinha GG, véi Opa Bigorninha Opa Mano Olha quanta coisa, véi Caraca Isso aqui é muito bom Muito útil Na moral Mais coisa, ok Mano, eu já reparei Que aqui dentro Tem muito machado, véi O bom é que esse machado Tem bastante dano É uma ótima arma de defesa Cara, o problema é que Eu tenho que tomar muito cuidado Que a minha comida Ela está bem escassa Eu acho que o ideal seria Eu montar uma estação de trabalho Tentar recuperar um pouco A minha comida Está só então Sair na luta Com esses bichos, véi E é exatamente O que eu vou fazer Inclusive, mano Eu posso até dar um upgrade Na minha backpack Aqui, ó Dessa forma Ela vira a backpack gigantona Agora cabe muita coisa Nossa, muito bom E eu digo que é muito bom Porque olha a quantidade de looting Que eu estou conseguindo Bigorna Machado Flecha Inchada Véi, muita coisa Bom demais, bom demais Eu diria que Se brincar Foi até melhor ter encontrado A Woodland Do que uma vila Mano, se liga só Eu estou diante das três últimas salas Quer dizer Eu acho E na teoria Essas salas são Onde tem os evokers Deixa eu abrir um buraco aqui Ver se eu consigo encontrar algum Lá, ó Uh, nice Matei um Boa Uh, calma Mais algum Não, não, não Beleza, só tem os Johnny Ai, o cara do machado There's Johnny Uh, nice Ok É isso, é isso, é isso Mano, GG Totem Da imortalidade E se eu não me engano Eu posso colocar ele no meu Bombless Deixa eu dar uma olhada Dá, 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 dá Não dá Tem que ser na mão Dá, 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 não Já não morre Quer dizer Não em um golpe Não, peraí Calma lá Eu cheguei no final aqui Mas não é o final não Eu ainda escuto vozes E olha o minimapa, véi Tem muito monstro em algum lugar Opa Mais um totemzinho pra fita Nice Eu só dou uma olhada Se tem algo de interessante Nesse lugar aqui Que eu nunca vi, mano A parte ruim de você explorar a Woodland É que você geralmente não sabe Todas as salas que existem nela Isso é muito ruim Cheio de passagem secreta Mano, doido demais Mano, o que que é isso dentro do ringue, véi? Tem um robô aqui, mano What the fuck Será que se eu abrir aqui ele vai me atirar? Ele dropa sua arma Isso Oh, matado Mano, ele dropou um pedaço aqui Energy Pack Cara, isso aqui deve ser a munição da arma do cara Nossa, bom demais Pronto Acabei de limpar toda a Woodland Mansion E o resultado Foi até que bom, vai Consegui algumas esmeraldas Três totens da imortalidade Vários arcos Semente de todos os tipos Com exceção de batatinha Batatinha não deu Mas eu consegui melão Melancia Várias paradas da hora Mano, eu acho que foi um sucesso, véi Deu pra gente dar um adianto Meu melhor parte eu acho que foi o livro E também as lãs, véi Eu consegui muito recurso aqui Bom demais Eu tô ligado que tem as salas secretas Mas nenhuma delas Me parece... Eu ia dizer intuitiva? É Não Cadê nada Negativo Não, mano, eu acho que é isso No final das contas Podemos voltar pra casa E tamo de volta em casa, rapaziada A ideia agora é o seguinte Eu vou literalmente Guardar todos os meus itens Em um baúzinho E vou descer pra minerar Tentar encontrar um minério específico Que é o minério de Osmium Osmium vai ser a base De todas as minhas ferramentas iniciais Sem contar que ela vai me dar Uma armadura mega boa E de quebra Eu vou tentar fazer o nosso Dynamo Eu acho que o Dynamo já tem os itens pra fazer Vai só gastar redstone, ferro Pereguerete de boas E eu quero fazer também um capacitor bank Que é onde a gente vai guardar toda a nossa energia E esse aqui também vai gastar alguns minérios Nada muito relevante A gente vai precisar então ir atrás de ouro E Osmium principalmente Então já vou aproveitar e fazer o seguinte Eu vou botar pra assar todos os minérios que eu tenho Pra quando eu descer da minha exploração Já tá com os itens tudo refinado, parceiro Bom, perfeito mano Partiu minerar Mano, se liga só Acabei de encontrar literalmente uma veia de platina Olha o tanto de minério que tem aqui Isso que eu coletei já dois packs E olha a quantidade de recursos que eu já minerei Eu acho que tá bom Sinceramente eu acho que não preciso mais de minério Mas véi, olha o tanto mano Será que é só platina que tem nessa veia? Ó, tô vendo que tem um pouco de ferro também Mano, bom demais E detalhe, não é a primeira veia que eu encontro Se liga só Eu tinha encontrado aqui ó Veia de prata Eu já tinha achado uma de prata mano Olha a quantidade de minério de prata que eu tenho É véi, muita coisa Muita coisa mesmo E agora é platina pra cara GG Eu nunca mais vou precisar de platina Nossa, é muito mesmo Olha isso Caraca, você tá doido Sem contar que em meio a toda essa mineração Eu acabei encontrando uma mina abandonada E olha o que eu encontrei em um bauzinho A de ender A espada enderman de teletransporte Isso aqui é muito bom Vai ser muito, muito prático Ó, deixa eu aproveitar então Você tá aqui ó, como veia de platina Show de bola Salva bonitinho Veia de platina Veia de prata Eu real queria encontrar uma dessas de diamante Véi, imagina uma veia dessas de diamante Ia ser louco demais Mano, com ou sem veia de diamante Tá na hora da gente meter o pé dessas cavernas Véi, vamos pra casa Simbora E é isso aí meus amigos Apesar da nossa mineração ter rendido muitos minérios O que eu mais queria era a Osmium Porque com ele eu vou conseguir fazer uma armadurazinha muito boa Ela não é a melhor armadura de todas Mas ela vai quebrar um bom galho Início de jogo Inclusive a minha de ferro aqui ó Foi pra vala Vem a armadurazinha nova de Osmium Top E eu já vou aproveitar também pra gente fazer os primeiros mecanismos Pra gente fazer isso é muito fácil Mas primeiramente eu vou precisar craftar um armazenamento de energia E pra isso eu vou utilizar o mojo do Enderayou Olha, eu só vou precisar de ouro e cobre Além do que, é claro, obviamente eu vou precisar também de Redstone Aí ó, cobrezinho tá pronto E primeiramente a gente vai ter que fazer esses Basic Capacitor Eles utilizam cobre e pepita de ouro Além dessa Games of Infinity Esse itemzinho aqui é bem fácil de ser conseguido Basta você jogar fogo na Bad Rock E tem uma probabilidade de dropar Por isso que eu levei um isqueiro lá pra baixo E olha só, tô com 27 mano Então tá na mão aqui ó, 4 desses rapaz Vai gastar também ó, um bloco de Redstone E Vapo mano, Basic Capacitor Bank Esse rapaz aqui vai simplesmente armazenar toda a energia que a gente produzia a partir de agora É óbvio, ele não é infinito Ele consegue armazenar exatamente 1 milhão de RFs Parece bastante, mas não é, confia E o que a gente vai utilizar pra produzir energia é simplesmente esse cara aqui ó Steam Dynamo Ele basicamente vai gerar energia à base de carvão É simples, porém é muito funcional pra gente no início Já que é graças a essas máquinas que a gente vai fazer as mais boladas Vamos lá ó, primeiramente Vamos fazer um Redstone Transmission Koi E tá lá véi Steam Dynamo Eu acho que um só desses aqui vai ser muito, muito fraco Porém, ainda assim é melhor do que nada né véi Pegar um pack de carvão E vamos ver se com um pack ele consegue gerar energia suficiente pra jogar aqui pra dentro Hum, se eu não me engano ele precisa também de água Aí ó, ele literalmente faz a base de vapor Bom, ele gera 40 RFs por tique Isso é pouco, mas tá bom vai, tá bom Como eu disse, isso aqui é inicial véi Aí ó garotinho, tá estocando a minha energia, bom demais E a melhor parte de tá gerando energia é que eu posso fazer uma dessas aqui Que é uma Energetic Infuser Essa máquina vai ser responsável por recarregar a energia dos nossos equipamentos Que no caso, atualmente, eu só tenho essa espadinha aqui que ela é a base de energia véi É a energia dela que faz com que eu possa me teletransportar entre um lugar e outro Que é muito bom de crença de passagem Machine Frame tá na mão Coil tá na mão Outro coil tá na mão também Engrenagem de cobre tá montado E por fim, a engrenagem de lead e tá lá rapaz Energetic Infuser Mano, essas máquinas são extremamente básicas Porém, como eu disse pra vocês, é tudo inicial véi É começo A gente precisa pelo menos estar produzindo energia Que, diga-se de passagem, já está acontecendo Inclusive eu tenho que tirar o carvão porque ela já gerou energia suficiente Quer dizer, mais ou menos vai Porque o que eu tô pretendendo fazer hoje é simplesmente uma máquina colossal que vai ser a base do modpack Essa máquina é denominada de Atomic Infuser Que é esse trem aqui que parece um alienígena com três antenas véi Mano, olha isso cara, eu vou ter que fazer isso hoje E véi, vocês podem ver que essa máquina aqui ela vai gastar bloco que é uma desgraça Ela tem um formato muito louco, ou seja, vai dar trabalho demais meu parceiro Mano, eu tô tomando fôlego porque eu tô ligado que essa era vai ser tenso véi Eu não sou um expert em mods futuristas Mas ainda assim eu manjo um pouquinho de um ao outro Vai pô, enderaiô véi Enderaiô, sindicórdia salteado Então bom, se liga só Primeiro ponto aqui é Vamos fazer mais uma dessa máquina aqui Mais um Basic Capacitor Bank Porque eu vou precisar de muita energia hoje véi E se liga, pra gente craftar o Capacitor Bank Basicamente a gente vai precisar desses pereguedetes aqui Que é simplesmente ouro e cobre e outros recursos Mas nada que a gente não tenha, tá de boa Ou inclusive antes mesmo de eu pulverizar esse ouro Tem uma paradinha que a gente pode fazer Que é esse rapazinho aqui ó Quartz Grindstone Esse item basicamente serve pra gente pulverizar itens e duplicá-los E véi, duplicação de minério no Minecraft é muito bom Então primeiramente vamos ver exatamente o que ele gasta Basicamente pedra E mano, o engraçado é que essa maquinazinha aqui Ela é simplesmente a máquina favorita da rapaziada da Stony Gang Porque se liga Isso aqui é literalmente um moedor de minérios manual É, é, manual Era futurista hein rapaziada Bom, simplesmente a gente precisa colocar essa crunch aqui em cima A gente coloca o nosso ourinho aqui dentro E vamos girar, gira Olha só que automático Olha que futurista essa tecnologia hein rapaziada Uau, até parece magia O bom é que depois de um tempo O nosso ouro é pulverizado e duplicado véi Quer dizer, tem uma pequena chance de não duplicar Mas é 90%, então é quase 100% vai Bom, e com esse ourinho aqui pulverizado A gente consegue assá-lo ele na fornalha Fazendo assim um íngote de ouro véi Olha só Ou inclusive deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma fornalha que é mais rápida Não tem É, não tem E tá na mão família Aproveitei pra fazer dois Porque isso aqui é literalmente quase como se fosse uma bateria multi-block Se eu colocar aqui, vocês vão ver que elas conectam Olha só, que bonito E agora ao invés de carregar um milhão A nossa máquina deveria carregar três O problema é que Ah, agora sim Tá estranho véi Tá dizendo que tá cheio, mas não tá cheio Enfim, cabe três milhões agora véi Agora a gente pode botar isso aqui pra funcionar de novo E cara, na moral véi A gente vai precisar muito dessa energia Pra poder fazer tudo que eu quero O meu objetivo hoje é criar essa máquina gigantesca Pra gente poder criar uma geração de energia melhor no futuro É engraçado que aqui a gente faz a engrenagem hoje Pra só usar a máquina amanhã Mas bom, primeiro processo a gente já fez O próximo é de criar essa máquina aqui mano Que é a Alloy Furnace Ela vai fornecer pra gente Poder criar algumas ligas de minério Por exemplo, bronze, aço, invar, eléctron, dark steel, entre outros Mas o principal que eu quero é o eléctron Que o eléctron vai ser usado Nas anteninhas dos bagulhos ali ó véi Ó as anteninhas Mano, tem que fazer uma máquina que tenha antena véi Olha o nível meus amigos Tá, o bom é que é facinho de fazer A gente vai gastar esse rave ingot Que pra poder craftar ele É essa rave mix clump Que é carvão, pedra e madeira É fácil Aí ó meu garotinho Finalmente velho Aproveitei e fiz 5 dessas Alloy Furnace Porque a gente vai precisar Acreditem ou não Bom, deixa eu fazer uma parada aqui Que é de trocar o meu dínamo de lugar velho Se liga, eu craftei essa Crescent Hammer Que ela é literalmente uma chave de fenda Chave de fenda? Chave de boca eu acho Não sei véi Simplinha de fazer E ela serve pra gente desativar esses mecanismos mano Isso é muito bom Hum, além de desativar os mecanismos Ela também serve pra gente girar algumas coisas Por exemplo, esse baú aqui Eu queria que ele ficasse de costa Aí ó, tá de costa agora Isso é muito bom véi Ó, eu vou colocar o meu dínamo aqui Aí eu vou girar ele pra ficar conectado ali Beleza Com carvãozinho e água Gerando energia pro cara Boa Aí, se liga só Vou colocar esses peregueretes aqui em cima Porque eu acho que eles precisam de energia na real né Nossa, eles não precisam de energia? Meu Deus Filho de briado Pô, melhor ainda véi Eu vou precisar de energia pra depois É bom que a gente estoca Caraca, o pior é que a textura desse item é mó bonitinho né Parece um fogãozinho Enfim, eu já vou entupir os meninão de carvão Porque eles precisam assar coisas Ou melhor, misturar coisas E a coisa em específico que eu vou precisar misturar É simplesmente modularium Que é o item, ou melhor, o minério Base da nossa máquina gigantesca E cara, pra poder fazer esse modularium A gente vai gastar lead e osmium Por sorte, são dois minérios que eu tenho a rodo Dentro da minha mochilinha Ó véi, eu pego um pack aqui ó De lead Um packzão de osmium E o próximo passo É ter que multiplicar isso tudo véi Isso vai demorar muito Pô, pelo menos eu vou ficar com o braço malhado Mano, agora é muito simples Basta a gente juntar osmium com lead Que essa mistura vai começar a ser feita E assim nós conseguimos modularium E como eu sou um cara muito legal Eu já fiz vários aqui Pra gente só fazer os craftezinhos básicos E é vários mesmo hein Olha o tanto que eu já aproveitei pra fazer Cara, isso vai gastar muito recurso Bom, sinceramente eu acho que a gente tem o suficiente Bom, eu vou precisar de uns blocos de redstone E vejamos Desse machine chassis Eu vou precisar, se eu não me engano 43 blocos Se a gente clicar aqui na listinha A gente consegue ver exatamente A quantidade de recurso que eu preciso Então é, 43 desses chassis Mano, namoraço que é muito caro véi E 44, nice Bom, eu ainda vou precisar fazer um controller Que vai diamante, bloco de redstone e ouro Diamante, bloco de redstone, ouro Tá na mão Além do que eu vou precisar dessas três entradas Ou melhor, duas entradas e uma saída Uma entrada de item Uma saída de item E uma entrada de energia Bom, não é muito complexo Mas é um, meio que um craft de progressão Meio que a gente vai dando uns upgradezinhos Bonitinhos Até chegar no normal Que é o que eu quero E finalmente mano As últimas ligas A primeira delas É o nosso Electrum E a outra É o Dark Steel véi Só que o problema do Dark Steel aqui É que ele é um pouco mais trabalhoso Porque primeiramente Eu vou ter que fazer aço Pra isso a gente vai juntar Ferro e carvão Steel E depois eu vou ter que literalmente Juntar Steel com Obsidian Pra poder fazer o Dark Steel Deixa eu ver Nosso Electrum também já tá top Tá na brasa Ô, o lado bom É que eu coletei Obsidiana Porque eu sabia Que eu ia ter esses processos Chatos pra ser feito Já deixa aqui ó Bonitinho Já vai colocando aqui Eu espero que isso não demore Uh, vai rápido até GG mano Bom, agora é só esperar Isso tudo ficar pronto E finalmente Eu vou ter todos os recursos Pra poder montar O meu novo bebezinho Cara, na moral Esse é um dos motivos Pelo qual que eu não curto Tanto esses mods Futuristas E temáticos Geralmente É um monte de craft De processos Extremamente complexos Mas finalmente Eu tô com Todos os itens Todos os recursos Que a gente necessitava Pra poder montar O nosso Atomic Infuser Bom, a parte boa É que nesse papelzinho aqui Eu consigo ver As layers E como que eu vou montando Por camadas Isso aqui vai ajudar Bastante na hora do processo Ou melhor Na hora da montagem Eu só preciso ver Exatamente agora Onde que eu vou Construir essa parada Eu acho que Aqui Uou Mano Eu confesso que Ela é menor Do que eu realmente Achei que ela fosse Bom, tá montada Meninona Agora a questão é Como isso funciona Ok Blueprint To found Ah, eu tenho que colocar Isso aqui Uau Eita, pega O bagulho mudou de cor Mano Caraca, que louco Tá, ok Tá funcionando Estrutura funcionando Caraca, faz um barulho Tá, tá dizendo que tá funcionando Na teoria eu coloco O item aqui O item sai aqui Mas eu tenho que fornecer Energia por aqui É isto Ok, então o primeiro ponto aqui é Vamos ver se a minha Bateria conecta Na entrada de energia Do mod A gente vai fazer o seguinte Pior que eu vou ter que colocar Diretão assim Ok Será que tá puxando Opa, tá puxando Beleza O problema é que eu não consigo Ver a interface Pra saber quanto de energia Ele tem estocado Isso é muito bad Se eu consigo acessar aqui Olha, ele guarda 10.000 RF Ou melhor 10.000 FE Ok, tranquilo Mano, eu real Acho que com essa máquina E com a energia Que a gente tem estocado Vai dar pra mim Poder fazer o item Que eu quero Item esse Que vai simplesmente Permitir que a gente consiga Qualquer minério Do mapa É sério Só que vamos lá Ele parece ser muito mágico Porém Ele é uma série De crafts Novamente O item que eu tô me referindo É simplesmente A mineradora digital Ou pros mais familiares A digital miner Esse item Simplesmente funciona Como o próprio nome diz É uma mineradora Que localiza minérios Uma mineradora digital Você seta Uma amostra Do item Que você bem quer Que ela minere E vá, pô Ela minere A tudo pra você É óbvio Que essa mineração Tem um preço E o preço Chama-se Energia Gasta muita energia Só que pra gente Poder fazer uma geração Boa de energia Eu vou precisar dela É confuso Eu sei Mas vocês vão entender Primeiro A gente vai precisar Craftar todos esses Componentes E por exemplo Esses Atomic Alloy Por exemplo Ou Reinforced Alloy Ou até mesmo Henriched Alloy A gente só consegue fazer Nessa máquina Que vocês estão vendo É por isso Que eu tive que fazer Ela de cara E bom Primeiro processo aqui É ferro e redstone Então pede aqui Ferrinho Joga na manivela Ferrinho Ferrinho O pior é que dá Mó preguiça De processar esses ferros Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar Palmosaça aqui Normalzinho Tá ligado? Pô, não tá sendo duplicado Mas tudo bem Né, pô A gente não precisa ser Ganancioso, véi Nem todos os minérios Precisam ser duplicados Ó, enquanto aqueles ali Vão assando Eu vou fazendo Esses aqui Multiplicarem Aí, ó Primeiro teste Que eu quero fazer É quanto que gasta Pra poder fazer Um alói Ok, eu não vejo O processo Ele sai instantâneo Opa, ele sai instantâneo Mano Mas e aí Quanto de energia Será que ele gastou? Putz, pior que eu não sei Tá, ó 41.620 E agora ele tá com 26.620 É, meus amigos A nossa máquina Literalmente Gastou 15.000 RF Pra poder fazer Um item Um item Sendo que o nosso Gerador de energia Aqui, ele gera Incríveis 40 RF Por tique Eu tô Perrado, mano Ok, vou botar um pack Vamos ver quanto que ele faz É, foi bom ter energia Bye, bye Até mais logo Não tem mais jeito Acabou Boa sorte São só palavras Não sei o que dizer E o que eu sinto Minha energia De ir embora Vai, pelo menos Vai ser uma boa causa Mano, o pior É que nesses processos Eu vou precisar Obrigatoriamente De diamante pulverizado E infelizmente Eu não tinha Foi graças ao senhor Contoconites Que eu consegui esse item Caso vocês estejam curiosos Passa no canal dele É muito importante Vocês vão entender Como esse menino Já tá avançado Menino tá com sangue Nos olhos, rapaziada E se liga só Nosso processo acabou aqui Eu consegui um pack De riché de aloe Em troco de Um milhão de RF, véi Que coisa absurda, mano Na moral Muito cara essa máquina O bom é que eu tenho Três milhões Pelo menos vai dar Pra gente repor aqui, ó Põe mais carvãozinho, mano Minha geração de energia Ridícula, véi Na moral Bom, só que aqui Entra alguns pequenos, porém Eu já separei alguns craftezinhos Que a gente já pode fazer Porém tem outros Que eu preciso ponderar Eu preciso organizar Porque os meus diamantes Estão contados, véi Eu tenho literalmente 16 e mais 10 Então se liga Outro material que a gente Vai precisar bastante É de osmium com redstone Dentro desse mesmo Pereguedete Então a gente põe aqui Aqui E ele vai começar a fazer Tipo um chip verde Aí, ó Chip verde E, mano Com o chip verde A gente já consegue Fazer esse baúzinho Personal chest E eu também consigo Fazer esse trem aqui, ó Steel casing Top O craft tá saindo Da cháula, rapaziada Eu vou precisar Desses dois Pereguedete aqui também Ué? Fez um só? Ué? Ué? Ok, bugs? Ó como vai Se eu não me engano Eu preciso fazer o hobbit Que gasta dois Desses trem aqui Mais Alguns outros Tá, esse aqui vai ser Um pouco mais hard, vai Ó, vou gastar um chip verde E, bom Aqui os processos Começam a ficar um pouco Mais embaçados Porque, primeiro Eu vou precisar fazer Refined Obsidiana Que é com Pulverized Obsidiana Mais Diamonds Tá, aqui que eu tenho Que ser cauteloso Pra não errar a mão, véi Eu vou botar Pra fazer quatro Ok Agora eu vou botar Pra fazer dois desse Nice E dois desse Nice Ó o craft como vem Ok Eu acho que eu já consigo Fazer dois desses Teleportation Core Nice E, mano Vai faltar apenas O robozinho da meiota Que também a gente consegue Fazer simples Básico E, mano Se tudo estiver certo Da maneira que eu estou Imaginando Eu já tenho Todos os itens Pra poder montar A Digital Miner Robbity E Tá na mão, moleque Digital Miner A mineradora Digital Ok Agora a gente só precisa Ceder muita energia Pra essa parada funcionar E também setar Qual minério Que a gente gostaria Que ela coletasse Pra gente E, mano Vamos ver se eu recordo Ainda como é que se faz Eu clico aqui em Config New Filter Ordic Aí eu tenho que ver Como é que é o ID do mod Minecraft 2.DiamondOr Ou talvez seja DiamondOr DiamondUnderlineOr Save Não vai? Não vai aqui não, velho Aí é sua máquina Como é que bota mesmo? Como é que bota mesmo? Ori Minúsculo Aí o D maiúsculo D Aí D Diamond E vai lá no Ori Dictionary Tá, deu salvo É, aí salvo Consegui, velho É isso, valeu Consegui sozinho, rapaziada Vocês viram? Eu lembro certinho Como é que faz, mano Nem precisei de ajuda Ok, beleza Era Ordiamond Save Beleza, ele já fica setado ali Que ele quer O minério Em Silk Touch Ou melhor, eu tenho que setar aqui Pra ser Silk Touch Silk Touch Mode On Perfeito E agora é só clicar em Start E ele já começa A mineração de diamante Pra gente E olha a minha energia Indo pra bala Mas pelo menos A gente tem Uma forma Eficiente De farmar diamante Agora É só questão das nossas máquinas Ficarem gerando energia Zaz e zaz Inclusive Deixa eu fazer uma gambiarra Muito louca aqui Pô, não vai funcionar pra sempre Mas um pouquinho funciona Vai Vai, pô Que dia a gente Comenta mais um Pikachu E também A nossa queridíssima Porém não menos importante Digital Miner E mano Essa máquina vai ser Extremamente importante Porque é graças a ela Que nós vamos conseguir Ter minérios infinito Na série de UFC Bom, no último vídeo Eu finalizei Mostrando pra vocês Ela em funcionamento Atrás de diamante E na boa Eu ia precisar De tanto diamante Que eu já aproveitei Pra ir atrás Deixei tudo previamente Já citado Dois packs E 63 Quase três packs Porque a gente vai precisar No vídeo de hoje Pra caraca, moleque Bom, primeiramente Guarda a Digital Miner A gente não vai utilizar ela E outra Eu fiz algumas coisinhas Em off Mas nada muito relevante Na real A primeira delas É até mesmo Na Digital Miner Que é Alguns upgrades De energia Se liga As máquinas do mecanismo Tem alguns upgrades Que você pode aplicar nelas E esses upgrades Vão desde Gastar menos energia Que é o caso dos que eu fiz Eu posso colocar até oito Dentro de uma máquina Até mesmo upgrades Menos relevantes Como por exemplo Som de Muffer Que torna a sua máquina Sem som nenhum Ele muta a máquina Pra você É um botão de mute Mas também tem alguns upgrades Muito bons Que é o de Speed Por exemplo Que faz ela funcionar Muito mais rápido Porém ela gasta mais energia Então por hora Eu fiz só os upgrades De energia E coloquei na nossa Digital Miner Pra ela poder pegar Os diamantinhos E ela já tá funcionando Benzão Outros upgrades Que eu fiz Foram para as nossas Máquinas do Termal Eu fiz o primeiro upgrade Deles Que é o de HardNed Que é esse cara aqui Vai basicamente Invar e Bronze Que são ligas de minério Totalmente fácil de fazer Nas nossas máquinas Tá ligado Aqui ó Dá pra fazer de boa Porém ainda tem uma série De outros upgrades Que a gente pode dar Nessas máquinas Pra elas ficarem Mais boladonas Esses aqui fizeram com que Elas passassem a gerar Mais energia Antigamente elas geravam 40 RF por T Que agora elas geram 60 E com 60 Eu já conseguia deixar Minha Digital Miner Funcionando no talo Moleque Top Outra coisa que eu aproveitei Pra fazer em off Foi essas Freerunners Que são as botinhas Do mod do mecanismo Que faz com que Eu não tome dano de queda Se elas estiverem energizadas E repara só Tá começando a gastar Minha energia Deixa eu até reabastecer As botinhas E mano Essas botinhas são muito boas Porque elas fazem com que Eu possa utilizar A minha espadinha Teletransporte E cair sem morrer De queda Muito bom Deixa eu calar a matraca Que o vídeo de hoje Vai dar muito trabalho E eu preciso agilizar Os processos Primeiro deles Eu quero construir Uma base Pra gente chamar de casa Sem contar que eu quero Fazer um itemzinho Que vai ajudar Muito a gente Nessa série Que é um Storage Request Desse aqui mano Storage Network É simplesmente um armazenamento De baú inteligente Acho que vocês estão ligados Mais ou menos Igual aquele que eu fiz No UFC Mágico Só que mano Pra gente poder fazer Esse sistema Eu quero ter uma casa E é por isso Que eu já construí uma Em um mapa E fiz uma cópia dela Essa cópia Pode ser acessada Através do mod Do Schematic E quando eu clico Pra ativar essa cópia Vocês reparam Que a minha base Ou melhor A minha indústria Já aparece na frente De todos vocês Inclusive ela tá virada Ah agora sim Ela tá de frente mano Só que isso aqui É só um holograma rapaziada Pra quem não conhece o mod Ele basicamente cria um holograma De alguma construção Que você fez em um outro mapa Ou até mesmo nesse mapa aqui Pra mostrar exatamente Onde que você precisa colocar Cada um dos blocos Da construção Só que o mais interessante Não é nem o holograma em si E sim a lista de materiais Que ele proporciona pra gente A gente vai ter que ir atrás De todos esses itens Começando O brick Nossa mano Vai muito brick Mas tudo bem Eu acho que vai valer a pena No final das contas A gente vai ter uma construção top Mano Como eu amo Essa maquininha Olha o tanto de argila Que eu já consegui Só que tem um pequeno problema Que a gente vai ter que assar Essas paradas E aqui tem uma possibilidade Muito melhor Do que a fornalha vanila Que é a gente fazer Uma fornalha automática Ou melhor A redstone furnace Pra poder fazer ela É bem simples Na realidade O único problema É que vocês vão ver Que ela não é tão boa assim Mas 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 Dá pra gente Dar upgrades Nessa fornalha O que torna ela Muito melhor Cara Eu não vejo A hora De eu ter um sistema De eu ter um sistema De organizar item Sério Fazer craft Em modpack industrial Na mão Pegando item Nos baús É quase que desumano Cara Enfim Fazer o coil As engrenagens E na teoria Eu tenho todos os itens Vapo Redstone furnace Show Cara Essa fornalha aqui Ela é muito Muito melhor Do que a fornalha vanila Pelo simples fato De que Ela gasta energia Ao invés de combustível Mas repara só Ela não é tão rápida Assim se vocês analisarem Eu acho que ela já é Mais rápida que a vanila Porém Vocês lembram que eu havia dito Que nós podemos dar Upgrades Nas máquinas do termal E é aí que entram Os nossos kits Que são simplesmente Essas paradinhas aqui Elas vão primeiramente Aumentar a velocidade Das nossas máquinas Porém Elas vão fazer ela Gastar mais energia Então é bom a gente tomar cuidado Ó Primeiramente eu vou fazer Um kit Que é o normal A gente aplica Ó repara que ficou Preguedete aqui do cantinho Então Agora ela tá mais rápida Ó Já é bem melhorzinho Só que em compensação Ela tá gastando 30RF por tique Bom Ainda dá pra dar mais um upgrade Que seria esse aqui Pra poder fazer ele A gente vai gastar Silver e Electron Eu acho que Electron Eu vou ter que fazer mano O bom é que Electron A gente faz aqui ó Facinho Facinho 15 desse 15 desse Vapo mano Faz Electron Opa Na verdade Eu tô achando Que não vou conseguir fazer Vé Porque eu vou precisar De um vidro especial E pra poder craftar ele É na Atomic Infuser Usando quartzo E vidro Então A gente vai esperar ele assar Sim Vai demorar Mas vai dar bom Vai dar bom Confio Uma hora Não Vou ter que ir pro Nether É Não vai ter jeito não Vamos pro Nether E taramão rapaziada 3 Reforced Upgrade Kit Agora a gente vai botar aqui ó No gerador de energia No outro gerador de energia E na minha fornalha Show Esses bagulhos Além de eles acelerarem O processo de cozimento E geração de energia Eles também abrem slot Pra augmentations São tipo upgrades Que a gente pode colocar Nas máquinas Bom Por hora Não faz a menor diferença Tá bom desse jeito mesmo Ó Agora as minhas máquinas Estão gerando 80 RF Por tick Cada uma O que é bom E a nossa Redstone Furnace Tá consumindo 40 Ou seja Eu poderia fazer duas dessas Que as minhas gerações Dariam conta de segurar Mas eu acho que não vai ter problema não Já tá bem rapidinho aqui ó Questão de tempo Nós assa Todos os bricks Mano Se eu não me engano ainda Eu posso automatizar A nossa O nosso assamento Com os baúzinhos Deixa eu ver Eu posso colocar um baú em cima Dessa parada Posso pegar todas as minhas clays Depositar nesse baú E eu posso setar Pra ele puxar De cima Calma aí Deixa eu limpar tudo isso aqui Puxo de cima Ah não Eu acho que eu preciso usar os cabos Aqui ó Item duct Pra poder fazer É fácil Team e lead Tá só que ainda tem mais um pequeno problema Que a gente vai precisar de um servo Pra poder tirar os itens do baú Só que o servo pra fazer é fácil Ó Redstone Nada demais Aí agora eu coloco o servo aqui Coloco pra ele Ignorar redstone E na teoria ele vai tirar E colocar no de baixo Seu seto Ah não precisa setar não Já foi Nice Bom agora eu quero que tire dali E jogue nesse outro baú Aí é só setar aqui ó Servinho Ignorar redstone E põe pro que tá ali Vim pra cá Ah moleque Foi? Ou não foi? Foi! Pô faz tanto tempo Que eu não jogo esses mods Que eu mal me lembro Como é que faz essa automação Enfim Tá automatizado rapaz Agora é questão de tempo Pra ele assar todas as nossas clays Bom Outro item que eu vou Obrigatoriamente precisar É de pedra lisa Velho Só que por sorte Pedra lisa Eu posso configurar Pra minha digital miner Pegar Mano Stone Salvo Deleta clay E dá um start Foi GG Mano Finalmente Eu já farmei Boa parte dos itens Que eu precisava Só arrumando a bagunça Do senhor creeper E olha só Dentro desse baúzinho Todas as minhas clays Já estão assadas Sem contar que já tem pedra aqui A digital miner Já coletou um pouco de pedra O que é ótimo E na teoria mano A gente já pode começar A construção da minha base Bom Eu tô pensando E analisando E eu acho Que eu vou construir A minha base Exatamente Aqui Um pouquinho mais pra trás Ali ó Onde é que tem aquela água Então eu posso posicionar Essa construção É só eu mexer Nessas coordenadas Aqui ó A gente vai jogando Pra trás Pro lado Quando eu vejo A gente encaixa E fica top moleque Ó assim tá bom Assim tá bom Eu acho que é isso mesmo rapaziada Primeiro ponto aqui é Eu preciso botar Pra ele aparecer Só as layers Layers Beleza E tudo onde tá mostrando roxo É porque tá o bloco errado Eu tenho que quebrar E substituir pelo bloco certo No caso que Não é bloco nenhum Ó mas ele mostra Exatamente qual deveria ser o bloco No caso é terra né Terra grama Vê que tanto faz Aí ó Show de bola Primeira marcação Já tá feita O que eu preciso fazer agora É simplesmente apertar uma teclinha Tecla É Uau Magicamente aparece A próxima camada de blocos mano Agora é só seguir esse padrão Até a gente chegar No topo da superfície Que é onde vai ficar O nosso painel solar Enfim Bora ligar essa bagaça Finalmente rapaziada Tá finalizada A minha pequenininha indústria Mano Deu trabalho Mas tá de pé O nosso salão Barra galpão Barra depósito Barra chame o que quiser Tá finalizada A construçãozinha Onde eu vou botar Todas as minhas máquinas E os meus sistemas Tá pronto Falta alguns mínimos detalhes Mas isso aí vai acontecendo Conforme o passar dos episódios Por hora Tem algumas coisas Que eu já preciso começar A fazer pra ontem Primeiro Eu quero fazer alguns pulverizers Que são as máquinas Responsáveis por pulverizar os itens Ou seja Ao invés de a gente usar Esse pereguedete aqui A gente vai usar Esse mecanismo Ele funciona igualzinho Só que ele vai gastar energia E mano Eu vou ter que organizar De maneira que eu possa Levar todas essas máquinas Lá pra dentro E também criar um sistema Automático Que vai pulverizar Queimar E jogar no meu baú Vai dar um pouquinho de trabalho Mas é um pouquinho só de logística Tá tranquilo Dá pra fazer de boa Mano Cada vez mais eu começo a pensar Onde foi que eu me meti Olha a estrutura Que eu tive que fazer Só pra pulverizar Os meus minérios Mas tá bom Tá bom Eu acho que pelo menos agora Vai sair de forma automática Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu guardar Todos os meus itens Que eu estou no inventário Nesse exato momento Nesse baúzinho Bonito E é hora de ver Se a minha geringonça Deu certo Detalhe Olha a quantidade de minério Que me sobrou Dos últimos vídeos Eu literalmente Gastei quase todos os minérios Que eu minerei Só nesses Pequenos mecanismos Bom Na teoria eu coloco aqui dentro Todos os minérios Bonito E eles são jogados No meu pulverizador automático Que já tá com os upgrades Já tá Não, não tá não Ok Então eu vou ter que fazer Os upgrades pra ele Mas tudo bem É de boas até o nível 2 Aí Os itens pulverizados São jogados na fornalha Que são jogados pra cá E aqui em cima É literalmente o sistema Que abastece As nossas máquinas Com energia Tem dois dínamo Que vão gerar energia A base de carvão e água Velho O problema é que Me falta carvão Falta tudo mano Mas bom Eu preciso que esse sistema Pulverize todos os minérios Pra gente já poder começar Os crafts Do nosso painel solar Uh Vai dar trabalho mano Ó Por sorte tem o carvão aqui Então dá pra gente reabastecer Lá no sisteminha Mano Eu acho que a melhor parte Disso tudo É que o meu sistema Vai duplicar os minérios Isso é muito bom Enfim Bota o carvãozinho Lá em cima Pra abastecer E deixa eu dar os upgrades Na minha multiplicadora Ou melhor No meu pulverizador Top Eu só espero que a energia Tanque esse processo Mano Agora sim Eu posso dizer Que eu tenho Uma casa de respeito Ó o larap aqui Peguei no flagra Ó Bandidinho Cara Já aproveitei pra fazer Um sisteminha aqui Armazenamento de itens Vocês podem ver Que ele é bem simples Inclusive já deixei um craft Previamente setado Que eu preciso dessa parada É um enchanter Vocês já vão entender Pra que Mas mano Aqui basicamente vai ser O nosso storage de itens Ainda meio pequeno Mas já tá com Todas as bagunças Que eu tinha Aí ó Nos seus respectivos baús O nosso sisteminha De pulverização de minério Tá funcionando a todo vapor Inclusive tem muita coisa Pra ser processada ainda Só que Eu me vi diante De um empecilho Que eu preciso de carvão Pra abastecer Os nossos dínamos E vejam só A minha maquininha Tá minerando carvão O problema é que Tá acabando a energia Ou seja Sem energia Não funciona Pulverização Não funciona Mineração Não funciona nada Então qual é a ideia Primeiramente Eu quero pegar Esse cara aqui Que é o enchanter Ele basicamente É uma bancada Que te permite Conseguir encantamentos E o encantamento Que eu quero É o de fortuna Pra eu poder multiplicar Meus carvões Meus diamantes E os outros itens Que eu preciso Se liga Pra gente craftar fortuna Eu vou precisar De 3 esmeraldas 9 lápis lazuli E uma book and quill Eu já tenho book and quill Eu tenho Tá Esmeralda Esse aqui eu tenho Então GG E lápis tá na mão Parceiro Agora é só a gente jogar Aqui ó E tá lá Vai gastar 27 níveis De experiência Mas em compensação A gente pega aqui ó Fortuninha 3 Bravo Aos poucos A nossa situação Tá melhorando velho A maior parte É que agora eu tenho Esse sistema aqui De computação Oh se parece que eu tenho Uma bigorna Agora que eu parei Pra lembrar Eu tenho uma bigorna Só que eu acho Que ela vai quebrar mano Ó mas agora é simples Bota a nossa obsidian Pachel Com fortuninha E vá pro moleque Nosso item agora Tem fortuna Show Agora é só multiplicar Esse escarvãozinho E tá GG velho GG demais Mano na moral Fazia tempo Que o vídeo Não me dava tanto trabalho Uh E mano Agora que eu já tenho Uma picaretinha Com fortuna Tá na hora De a gente fazer A gloriosa torre The diamonds Mano eu espero Que esses 3 packs de ore Virem um pouquinho mais Pelo menos Pô podia virar um 6 né Um 6 já tô Eu já tô contente Com o dobro pô Nem precisa aplicar Fortuna 3 não E obviamente Que por ser diamante Eu vou ter que minerar Isso aqui Na moralzinha velho Eu faço questão De sair minerando Todos os blocos E não usar o vein miner Uh diamante Que maravilha Uh É É então É um diamante rapaziada Pô véi Minerzinho Facilita demais Moleque Mano Olha isso Véi Literalmente Duplicou E deu mais 49 diamantes Top demais Cara E a melhor parte É que agora Com esses diamantes Em mãos Finalmente Eu vou poder começar A craftar os itens Do nosso painel solar Já vou botar Para poder usar 25 diamantes Que a gente vai utilizar Nas ligas E vambora Mano Obviamente que Eu já aproveitei Para coletar bastante areia Também bastante gravel Sem contar que eu peguei Bastante corante De tinta preta Para poder fazer Os concretos E cara Vocês não tem noção A quantidade de recursos Que vai gastar essa bagaça Ah eu tive que ir atrás ainda Dessa outra parada aqui Ó mano Skystone Para quem conhece O monge do Applied Sabe que Eventualmente geram Os meteoros Pelo mapa E essa skystone É justamente esses meteoros Velho Enfim Bora começar aqui Ou na real Eu preciso do cacto Primeiramente A gente vai precisar fazer Essa assembler Para poder craftar ela A gente precisa desse literite Que para poder fazer também É um pouco simples Vai gastar alguns corantes Porém nada muito audacioso Corante verde Lime GG Bom agora a gente já tem A nossa assembler A assembler basicamente É a varinha de construção Digamos assim Bom com a assembler em mão O próximo passo É ter o nosso solar array controller Que é simplesmente O controlador Do nosso painel solar Aqui começa os crafts Um pouco mais audaciosos Vocês podem ver que é bem chatinho Esses fotovoltáticos aqui Eles são relativamente Bem fáceis de ser conseguidos E eu já minerei Um monte de quartos Para poder agilizar Esse processo Mais fácil Tá na mão 3 E vejamos Eu vou gastar aqui Interconnected Que para poder fazer Vai corante de concreto Ou melhor concreto Que eu já vou aproveitar Para fazer uns bons tantos E bons tantos É bons tantos mesmo E para poder transformar Esse pó de concreto Em concreto duro Forte Resistente Eu vou utilizar Essa fluid transposer Que é uma maquininha Bem fácil de ser feita Ou na real Não é fácil não né Sem minério no sistema Não vai dar não Tá na mão Fluid transposer GG E mano é só a gente conectar Essa parada em algum lugar Com energia Que ele já começa a encher E encher ele com água E com concreto Obviamente Que ele já começa A transformação Ok Ele vai gastar bastante água Então é bom aí De fazer um sistema Mais automático Que esse Ó e para poder fazer Esses atomic alloy E esses ultimate control circuit É relativamente bem fácil Quer dizer É um monte de craft chato Mas é fácil Enfim Depois de um bilhão De processos Tá na mão Solar array controller Mano O da hora que você pensa assim Pô Esse deve ser o item Mais difícil de ser craftável Não Porque olha esse Aterium solar cell Que a gente vai ter que Literalmente fazer Sei lá Uns 100 desses Ele literalmente vai Um ultimate control circuit Para cada um Dos crafts Cara isso vai ser Muito trabalhoso Na moral Bom eu ainda vou precisar De alguns desses modifiers Mais especificamente 16 se não me engano Ou melhor 12 E eu fiz 1 Eu tô ferrado Eu literalmente Tô muito ferrado Ah dá pra fazer assim Nossa Tô menos ferrado Rapaziada Aí ó Tá na mão 12 modifiers E agora A gente precisa Só dos structural frame Cara Esse craft vai demorar muito Porque eu vou precisar Farmar o interconnected Que é basicamente concreto E connectors Que é fácil de fazer O problema é o concreto Por incrível que pareça Enfim Vamos lá maquininha Eu acho que Acho que a maquininha Não é tão boa não Quer saber de uma coisa Rapaziada Eu vou farmar No bom e velho estilo Vanilla E agora com todos os concretos Em mãos É só jogar pra dentro Do sistema Fazer um bocadão Desses conectores Eu vou tentar fazer O máximo que eu puder Porque eu sei que eu vou utilizar Na verdade eu vou fazer 2 packs 4 packs E eu preciso fazer Exatamente 56 56 56 Desses structural frames Ou melhor Eu preciso fazer Esse cara antes Eu tô ferrado Vapo Nossa Do incrível Esse 16 Aí ó garotinho Finalmente mano 56 structural frames E se tudo estiver Correto Na teoria Eu já posso começar A montagem Do painel É óbvio Falta ainda Eu fazer todos os Aterion solar cell Mas eu quero só ver Quantos que faltam Na realidade Bom na teoria Eu clico aqui E ele começa A montar O nosso painel solar Com os blocos Que a gente tem E se os meus cálculos Estiverem corretos Eu tenho Todos os itens Necessários Pra montar A base Do gerador solar Cara Olha o tamanho Dessa parada Vejamos 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 E Vapo Foi Ok Fechou o quadradinho Certinho Mano Fechou Certinho Ok Se isso fechou Certinho A gente precisa Fazer exatamente 169 Painéis Solares E vão exatamente Muita coisa Mano Que trabalho Desgramento Pra fazer Essa parada Na moral Eu acho que eu nunca levei Tanto tempo Pra poder fazer Um item É meus amigos Deu muito trabalho Mas eu finalmente Consegui Eu acho que eu consegui Na realidade Vídeo de curiosidade De vocês Do último take Pra cá Já se passaram Mais de 6 horas Então na boa Se você não deixou O like ainda Deixa o like Se inscreve Porque esse vídeo Deu muito trabalho Mas eu acho Que em compensação Eu literalmente Fiz Uma das mais Se não A maior forma De produzir energia Do modpack Até agora Véi Na música Que eu tô fazendo Dentro desse bauzinho Aqui Tá exatamente Todos os itens Que a gente vai utilizar Pra craftar Todos os Voltatic cells Cara Isso aqui É um tesouro Na minha mão Véi Na moral Muito bom Enfim Tá lá Um pack De Atéreo Solar Céu Dois Packs De Solar Céu E mais 43 Mano Na moral Véi Cara Pelo que eu analisei Não existe Outra máquina Outro sistema Outro reator Nada que gere Mais energia Do que esse solar Enfim Comece a construção Olha como vai Mano Que Insano Véi Eu fui literalmente De pouca energia Pra maior produção De energia De todas Pra gente testar Isso na prática Se realmente Tá eficiente Mesmo Eu fiz aqui Um Vibrant Capacitor Bank Que é literalmente A maior bateria Do Ender IO Ela estoca Exatamente 25 milhões De RFs E bom Tá na hora De ver quanto tempo Que essa parada Vai encher 3 2 1 Vral Olha isso Nossa Ela travou Do 25 mil Porque não passa Mais de 25 mil Véi É Eu esqueci Desse pequeno detalhe O painel solar Não permite Que chegue Mais de 25 mil RFs Por tic Ou seja Nosso painel solar Gera mais de 25 mil RFs Por tic O grande Terã aqui Eu quero ver Exatamente O quanto Que é Que esse painel solar Gera 3 2 1 E Vral Mano 170 Não Pera Calma 1 milhão De RFs Por tic What the fuck Mano O painel Gera 1 milhão De RF 1 milhão E 770 mil Eu nem sei o que eu vou fazer Com tanta energia Mas vamos lá A minha ideia do episódio de hoje É a gente tá fazendo A nossa armadura De combate Ou melhor A armadura Do homem de ferro E sério Essa definição Nunca Que isso Por que Por que Que meu Ma What the fuck Mano Oxi O meu Machado Virou Um triângulo Quadrado Sei lá O que Ok Vou tentar Ignorar Mas eu Dizia que A minha Ideia É de Tá fazendo Uma armadura Mega Blaster Que é Do mod Chamado Machine Muse Modular Power Switch Eu acho Que muitos De vocês Já devem Saber Que armadura É essa Ou talvez Nem tantos Mas essa É simplesmente Uma armadura Insanamente OP Só que o primeiro passo Aqui é Precisamos fazer Essa bancada Que é a bancada De trabalho Do mod Onde a gente vai Meio que soldar Barra criar Essa armadura Pra poder fazer ela Não é nada Muito difícil Não A gente vai precisar De um machine Chassis Electrical Steel Basic Capacitor Se bem que dá Pra gente ir Pelo lado Do thermal Que eu acho Que é mais fácil Ainda mano E é por lá Que eu vou Olha só Rapidinho Eu já tenho Quase todos Os ingredientes Pra poder montar Nossa bancada Vai faltar Só a esmeraldinha Mas Vocês muito bem Sabem que Graças a Essa belezinha aqui Minérios Não é um problema E velho Do último vídeo Pra cá Eu deixei A minha Digital Miner Funcionando A todo vapor Pra ela Coletar Todos os minérios Da região E sério Isso é até Meio triste Porque quem Tentar minerar Aqui por volta Das redondezas Não vai encontrar Nada Mano Se bem que O range dela Não é tão grande Não Vai pô Vou dar um reset Vocês conseguem ver Que o range dela É de 32 blocos Ou melhor 32 chunks 32 blocos É não sei Alguma coisa assim Enfim Ela já minerou Bastante Tanto é que Ela já lotou Esses dois baús duplo Mano Olha isso O tanto de minério Que ela pegou É óbvio que Diamante por exemplo Ela pegou pouquíssimos Porque eu já tinha Minerado quase todos Ferro também não pegou tanto Porque eu já tinha pegado As redondezas Pra poder fazer O painel solar Esse aqui meio que é o resto Tá ligado O bom é que ela pegou Bastante osmium Que é um minério Que eu vou precisar Muito Enfim Mas por ora Nós precisamos de esmeralda Então Partiu Extreme Hills Olha só Já cheguei Enfim Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar Minha digital miner Vai colocar o plugzinho Esse plugzinho aqui Rapaziada Ele é simplesmente Um transmissor de energia Eu coloquei um lá No meu painel solar Como vocês puderam ver E o outro Tá aqui Esse item Pra quem não conhece Basicamente ele permite Você criar uma transmissão De energia Wi-Fi Ou seja Eu tô puxando energia Lá no meu painel solar Pra cá Enfim O que eu preciso fazer agora É configurar essa parada Pra achar esmeralda Aham Esmeralda Show Agora a gente só pega E dá um start E voilá A nossa maquininha Já tá coletando Rapidão Véi Isso porque eu também botei Alguns upgrades de speed Na verdade eu botei o máximo São 8 upgrades de speed Ela tá muito rápida Só que como a gente Tem energia infinita Isso aqui Não é mais um problema Enfim Coleta digital miner Vamos voltar pra casa Mano é tão bom Ter energia Ao ponto de você Não se preocupar mais com nada Ó Como essa bagaça aqui É multiplicável Através de fortuna É só colocar no chão E passar cerol na mão Eu sei Essa foi ruim Enfim Tá lá mano Esmeraldinha no sistema A gente pode fazer A nossa power armor Tinker table Caralho Tem maior texto gigante O nome do bagulho Essa bancada aqui Vai permitir a gente Criar ou melhor Dar upgrades Pra nossa power switch Vocês conseguem ver Que eu consigo abrir Uma interface nela Só que aqui do lado Onde deveria aparecer A nossa armadura Ainda não aparece nada Porque a gente precisa Craftar armadura Antes E pra poder craftar armadura É mega simples Inclusive É uns craft até Meio ridículo De tão barato Olha isso Se brincar Olha só Eu tenho tudo Já pra poder fazer O capacete O peitor Mano Vou ter pra fazer Tudo já Sério É sério Ok Tá bom E velho Repara só Essa armadura Ela é mega interessante Porque naturalmente Ela já dá uma defesinha Vocês podem ver ali Que eu tô quase Com uma armadura de ferro Porém O grande diferencial dela É que como eu disse Pra vocês Eu posso dar upgrades Fazendo com que A gente literalmente Não tome dano É isso mesmo Que você ouviu Meu parceiro A gente não vai tomar Dano por essa armadura Essa armadura Proporciona pra gente Uma configuração Que a gente pode Substituir A durabilidade dela Ou o dano aplicado Na gente Por gastar energia Repara ali Que no meu canto Direito Embaixo do minimapa Tem uma barrinha Mostrando o número zero Essa é a quantidade De energia Que tem na nossa armadura Que é zero Porém a gente pode Melhorar isso Nessa bancada Se vocês repararem Agora já tá aparecendo A nossa Power Armor Aqui do lado E quando eu clico Em cada um dos componentes Aparece todos os upgrades Que a gente pode Aplicar nela Que vai desde Mais armadura Até mesmo Itens que guardam energia Até mesmo Buffs Como por exemplo Visão noturna Ou até Geração de energia Pela própria armadura Ou inclusive Eu nem mostrei pra vocês Mas repara O naipe Que é essa armadura Meu parceiro Você tá noido Mó traje espacial Véi Mas confia Que até o final do vídeo Ela vai ser a armadura Do meio de ferro Enfim Por hora a gente Raida ela bonitinha Põe meu óculos Raiba chave E se liga Pra gente poder aplicar Os upgrades que a gente quer A gente precisa Fornecer material em troca Por exemplo Pra gente instalar Uma armadura de couro Na armadura Eu preciso fornecer Pra ela Dois couros Assim ela vai dar Durabilidade de couro Pra cada uma Das peças Da nossa armadura E isso definitivamente Pode não parecer tão bom Pô armadura de couro Sério A grande questão aqui É que a gente pode Somar a armadura de couro Com a armadura de ferro Com a armadura de diamante E literalmente Ignorar dano Através de energia Então vamos lá Primeira meta aqui é Precisamos de couro Mais especificamente Oito Deixa eu ler a bola galerinha Acabei de coletar aqui Oito couro Já tá de ótimo tamanho A gente pode voltar pra casa Bom Agora que a gente já tem Os oito couros Eu vou começar a aplicar Os upgrades Instalar primeiro aqui Show de bola Instalar segundamente aqui Show de bola Agora aqui Show de bola E aqui Show de bola Fácil Assim mano Bom Naturalmente vocês podem ver Que eu já enchi A minha barra de defesa Da armadura Ou seja Ela já é melhor Que uma armadura de diamante Aqui do lado A gente consegue ver Quantos pontos de armadura A gente tem nesse exato momento São doze Seria basicamente como Uma barra cheia Mais dois peitoralzinhos em cima Porém a gente não vai parar por aqui Porque o próximo upgrade agora É o de iron plating Pra gente poder fazer ele A gente vai precisar desse cara aqui Iron plating Nossa olha só Que original O bom é que pra fazer essas paradinhas É relativamente bem fácil Olha só A gente consegue fazer aqui Um, dois, três, quatro Tá na mão E é só vir instalar Na armadura Meu irmão Clica aqui E install 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 E install Mano O triste é que nem aparece A quantidade de defesa Que a gente já tem Mas repara aqui do lado Vinte e oito Mas a gente vai parar por aí? Não Não vamos Porque o próximo É o de diamante E pra fazer o de diamante É fácil Vai algumas gears De eletron Que rapidinho A gente já faz E a melhor parte disso tudo É que os crafts Eles tem duas opções Ou você pode ir pelo termal Ou pelo ender IO Qualquer um dos dois Funciona da mesma forma Assim a gente já consegue Craftar os nossos quatro Diamond plating Deixa eu ver Agora sim o barato Vai ser louco Meus amigos Porque a gente vai instalar No capacete No peitoral Na calça E na bota E dessa forma A gente já tá com exatamente Quarenta e oito pontos De armadura Eu não sei velho Eu acho que nada Dá dano na gente Tá ligado? Ou inclusive Eu acho que até já sei Onde que eu vou testar Ó tem dois endermen aqui Vamos ver E aí rapaziada Bom Vocês dão dano Opa Pera aí que me prenderam na teia aqui Calma aí Deixa eu só me soltar Pô Da hora a vida né rapaziada Vocês são agressivos né mano Não dá pra nem olhar pra cara de vocês não Pô E aí galera Como é que vocês estão? Olha isso velho Os bichos literalmente não dão dano mano E a melhor parte Não gasta durabilidade Dessa armadura Ela não tem durabilidade Tá chega Chega de gritar no meu ouvido Chega Chega Calma aí que eu tive uma ideia melhor Olha só Essa minha Feishel Dá exatamente 15 de ataque damage Eu quero testar com esse item Só que eu preciso de alguém Pra manusear minha ferramenta Véi Ô de casa Oi apu Ô meu nobre Você tá aqui? Eu tô não A gente tá no fim Vocês estão no fim? Tem ninguém de... Ô apu Oi É verdade isso que o Vinícius falou? Que se tu pula no void não morre? É É verdade esse bilhete Ô nenhum de vocês pode vir rapidão aqui Só fazer um pit stop Não é sério apu Se você cair no void você não morre É sério? Vem cá meu nobre Ó Não apu Se você pula no void Ele te dá Ele bota um bloco no teu pé E te dá um monte de efeito doido É sério? É sério? Caraca que louco Ô Vini Diz aí Qual que é o item que você tem que mais dar dano Véi? Dá quanto? Dá quatro Não Então pega esse aqui ó Esse aqui dá quinze Me bate Me bate Eu quero testar um negócio Bate O que que tu tá usando? Bate Vini Oxi Vai não vai bater Você vai bater Vem pode vir Pode vir bater com cinquenta de dano Vem Vem bate Bate aqui Pode vir Pode vir Vem junto Vem junto Pode bater junto LG Pode bater Bate aí Raul também Bate também Bate junto Vini Bate ao mesmo tempo Eita Que isso? Vai lá bate aí O cara foi bom Deixa eu fazer esse descarregador de armadura Puta Desceu na vida Vai mata Mata Vai lá Vai mata O Raul com uma pistola Mano Sabe o que é o pior? Vocês não gastaram nenhum de durabilidade da minha armadura Mano O que tu fez? Aí ó Vocês conseguiram Vocês fizeram o teste que eu queria Pode devolver a minha peste Muito obrigado Vini Meu Deus Não calma Essa aqui não pô É isso aí meus amigos Acho que definitivamente Vocês já puderam ter uma bala Do que que é A nossa armadura do Homem de Ferro Só que vamos lá A armadura do Homem de Ferro Faz mais do que só Tancar muita defesa Ela ainda conduz Eletricidade Barra energia Pra isso A gente vai fazer Essas baterias Aqui do lado Eu vou fazer Todas elas Pra poder ter Se bem que eu não sei Só de fazer a mais boladona Já vai suprir o gás Não Eu vou fazer todas as baterias Só pra gente conseguir Ter o máximo De energia Estocada Na bateria Possível Aí depois que a gente já puder Acumular energia A gente faz o upgrade Máximo de escudo Que é o escudo A base de energia Porque com essa defesa A gente até toma dano Mas depois com energia A gente só gasta energia Zero de dano Eu até nem sei Se eu vou poder utilizar Essa armadura Sinceramente Porque ela é muito roubada Enfim Bora craftar Todas essas paradas E tá na mão Meus amigos Finalmente Todas as baterias Começando pela básica Passando pra avançada Depois pra elite E por fim Porém não menos importante A ultimate Tá Eu vou fazer esse mesmo processo Em todas as partes Da nossa armadura Mano Deu bastante trabalho Pra craftar Principalmente Esses EV capacitor Eles são um pouquinho Mais caros Do que o normal Mas ainda assim Graças a mineradora automática Isso aqui tá muito de boas E a produção de energia Tá tão alta Que nada é um problema A mais Bom Se liga só Nesse exato momento A nossa armadura Já pode estocar energia De padrão Ela vem 18 milhões De RF Mas a gente pode carregar ela Com o nosso painel solar Eu só vou precisar de uma bateria Pra poder fazer isso Porém Antes da gente encher ela de energia Eu quero botar alguns upgrades Primeiro deles Eu quero colocar o upgrade De escudo de energia Esse carinha Vai aumentar Consideravelmente Os nossos pontos de defesa Atualmente São 48 Agora meus amigos Já são 54 Instala aqui E agora Já são 60 Instala aqui E agora Já são 66 E por fim Instala aqui E agora já são 72 pontos De armadura Isso é muito OP E detalhe Armadura não é tudo Eu ainda fiz alguns outros upgrades Que eu quero colocar Na nossa armadura Pra ela ficar top Moleque Essa é uma bala demais Primeiro deles É no nosso capacete Eu quero ativar Night Vision Então instalado Perfeito O próximo É nas nossas botinhas Eu quero adicionar A Shock Absorver Que basicamente vai absorver O dano de queda Com a intensidade No máximo Pra ela gastar bastante energia Mas nunca me dá dano de queda E por fim O que eu mais queria de tudo A Jetpack Mano A partir de agora A gente vai poder voar E assim Essa barrinha que eu tô configurando Ela é basicamente A potência desses itens Que eu tô instalando Cara Eu vou deixar a Jetpack no meio E vamos ver o quão rápida Ela é assim Eu acho que não vai dar pra voar Na real Porque eu não tenho energia Já tá Vê 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 Deixa eu aproveitar agora Fazer uma célula Ou melhor Uma Elite Energy Cube Pra gente poder carregar As nossas baterias O bom é que nessa altura Do campeonato Eu provavelmente já tenho Boa parte dos recursos Não vai ser tão difícil não Tá na mão Elite Energy Cube Ou na verdade Dá pra fazer um Ultimate ainda É ele que eu quero E tá aí velho Ultimate Energy Cube Dentro desse carinha aqui A gente consegue armazenar Literalmente 51 milhões De RF E vocês tem noção De que em menos de um minuto Eu consigo encher O maior cubo De energia Do servidor É Foi instantâneo Foi instantâneo Mano E agora que a gente já consegue Energia infinita Basta eu só recarregar As minhas armaduras Que coisa ridícula Vê Olha isso Mano Cara Dentro da armadura Cabe 150 milhões De RF E ela enche Em segundos E agora sim Eu tenho Todos os buffs Que eu gostaria Eu posso voar Com a nossa jetpack Eu tanco dano De qualquer Mob do Minecraft Porém meus amigos A minha armadura Ainda não se parece Nem um pouco Com a do Homem de Ferro Quer dizer Mais ou menos Vai É agora que chega a hora Da gente tornar O visual dela Um pouco mais bonito Clicando na aba Visual A gente consegue Selecionar A nossa armadura E consegue customizar As cores dela Repara que ela é Majoritariamente Branca e azul O que a gente vai fazer agora É simplesmente Selecionar a cor branca E mudar A cor Dessa forma Meu chegado Aí ó Vermelha Moleque Pique Homem de Ferro Eu vou selecionar A corzinha 2 E vou botar o que? Amarela Parceiro Pique Iron Man Moleque Vai Agora é só Customizar ela Pra ela ficar O mais parecida Possível LG Oi Você está pronto Para isso LG? Não sei Estou ansioso Tudo mal LG Oi Eu sou Olha para trás O Homem de Ferro Nem Fe E aí O que você achou Da minha armadura LG? Meu Deus Vai Salva nós aí Amor de Ferro Vai Salva nós aí Aonde? Da onde está vindo o bicho Eu não estou vendo LG? É aquele Tá aqui Ah Desculpa E aí Rapaziada Beleza E aí Lajoto O que você achou Do meu novo Outfit Iron Man Cara Eu não vou mentir Está diferenciado Eu gostei Eu gostei Só Pelo estranho Que sua cabeça Parece uma caixa d'água O tamanho do bagulho É o meu capacete É que é muito conhecimento A cabeça é grande mesmo Entendeu? Ah Entendi Entendi E mano Eu já quero começar o episódio de hoje Correndo atrás dos prejuízos Tem uma máquina Que eu preciso fazer Para ontem Que é a Metal Mixer Machine Para quem não está ligado Essa máquina Basicamente me permite Fazer ligas de minérios especiais Como por exemplo Electrical Steel Ou até mesmo Energetic Alloy Signalum Limínium Cara Muitas ligas Extremamente importantíssimas Para a gente Então eu obrigatoriamente Preciso craftar Essa belezinha Para poder fazer ela Primeiramente A gente vai precisar Desse cara aqui Que é uma Alloy Furnace E com isso A gente consegue fazer Uma Blueprint Liga só Está na mão Essa Blueprint Para quem assistiu o episódio Onde a gente fez o Pikachu Ela simplesmente serve Como um guia Para mostrar como que é a máquina E como que a gente monta ela Olha que trombone gigante Que monte Eu quero ser montado Mas o grande interessante Da Blueprint É que além de ver Como a gente faz ela Eu posso olhar os materiais A lista de materiais Que eu vou utilizar Para poder montar Bom Primeiro A gente vai precisar De uma Machine Controller Check 78 Machine Chassis Na verdade é Casing Check 64 Aluminium Switch Metal Check 6 Firebox Casing Check 1 Ultimate Energy Input Ou pequeno Ou médio Ou tanto faz Check E por fim Porém não menos importante Um Output de Itens E um Input de Itens Check Check Então está na mão Esses aqui são os itens Que a gente vai precisar fabricar Todos eles A gente já conseguiu fabricar Para poder montar Aquela outra máquina Porém esse aqui em específico A gente ainda não conseguiu fazer Mano Ele basicamente São alguns plates De alumínio Que formam Esse quadradão O problema é que Para fazer esses plates De alumínio A gente vai precisar De alumínio E a Enginer's Hammer Do mod imersivo Enginir Ou Enginer Cara até onde eu sei Esse itenzinho É mega simples De ser feito E provavelmente Eu já tenho Todos os recursos Então pimba Pimba Está lá ó Na gorduchinha Ok A grande questão aqui é Alumínio Eu tenho alumínio Vejam só Eu tenho apenas 21 alumínio E com isso aqui Eu consigo fazer Exatamente 21 dessas plates Que dá exatamente 20 alumínio Sweet metal Ou seja A gente vai precisar De mais alumínio E eu até nem sei Será que a minha Digital miner Catou alumínio Mano Tinha Osmium Níquel Bauxita e alumínio Se eu não me engano Ok 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 Vejamos aqui Tritânium Copper Bauxita Níquel Urânio Não Ok Alumínio Se eu não me engano É bauxita Então é isso aí Que a gente tem Vejamos Ahá Eu sabia Então top A gente tem alumínio Bom A gente vai precisar Craftar os outros Trem Então Simbora A gente vai precisar A gente vai precisar Tá bom rapaziada, aqui dentro tá todos os itens que a gente vai utilizar pra poder montar a nossa máquina Agora a questão é onde, porque ela é muito grande e inclusive eu posso até ver né, eu posso clicar aqui ó, top, eu consigo ver o tamanho da máquina Cara, o pior é que ela caberia dentro da minha indústria né, mas ela ia tomar um espaço muito grande Deixa eu ver, eu acho que eu vou montar ela aqui fora mesmo Ah velho, quer saber de uma coisa? No farm é muita diferença não rapaziada Como é que eu giro ela? Ok, aqui eu acho que é um bom lugar vai, tá do lado da minha casa Pena que fica o relento, mas tudo bem, não tem problema não, qualquer coisa a gente faz uma tendinha Bom, agora é só a gente ver exatamente onde que vai cada um dos blocos e começar a construção desse trem gigantesco moleque Eu tô pensando aqui que pelo menos tem essa parada de você poder ver onde vai cada bloco Mano, isso aqui ajuda muito, tem que montar essas estruturas aqui no olhômetro meu parceiro, não ia dar não Uh, o bom é que ela rapidinho já vai ó, nível 2 E finalmente mano, tá montada o trombolhão e até que tá legalzinha vai, eu fiz uma estradinha aqui pro lado de fora Tá bonito velho, sem contar que eu já aproveitei também pra colocar um baúzinho aqui ó Pra poder puxar os itens e cuspir do outro lado mais automático Agora o que me resta é colocar você aqui pra ele entender a máquina E funcionou GG, ou seja, ela tá certinha E agora a gente coloca o plugzinho aqui ó, pra jogar energia pra dentro dela E mano, dominado velho, a máquina já tá funcionante E meus amigos, essa máquina vai ser extremamente importante Porque é apenas e exclusivamente nela que a gente consegue fazer a liga da arma mais poderosa do modpack É sério, eu mostrei pra vocês a minha armadura no último vídeo Que ela é indestrutível, é quase imatável Porém, esse item que eu vou fazer, ele dá hit kill Mesmo com essa minha armadura E eu vou provar pra todos vocês Bom, o primeiro passo aqui é, a gente precisa fazer uma liga de minério chamada Flux Que é esse trem aqui mano, pra poder craftar ele A gente vai gastar Pulverized Gold e Pulverized Silver Não parece ser difícil, o problema tá aqui, na Desestabilized Redstone Por quê? Porque a gente precisa de Redstone desestabilizada E pra poder fazer essa Redstone desestabilizada A gente precisa jogar Redstone no nosso trambolhão, velho O trambolhão vai criar esse líquido pra gente Só que pra gente manusear esse líquido, a gente precisa de um tanque Então primeiramente, vamos fazer um tanque Tanques, onde habitam? Eu quero fazer o Ultimate Fluid Tank Eu posso fazer já? Caraca, eu quase posso fazer mano Então eu vou fazer isso aqui primeiro A gente vai ter que dar no upgrade Upgrade 2, upgrade 3 dá? Ó, 3 não dá, velho, porque eu não tenho diamante Cara, eu não me canso de pensar, velho Como é bom você ter todos os recursos e só ir fazendo os crafts Olha só, é muito mais fácil, mano Agora por fim, o último upgrade A gente tem literalmente o tanque marra roubado de todos Aqui dentro cabe exatamente 112.000 MB de algum líquido Ok? Isso é muito, acreditem Bom, só que pra gente poder tirar o item de lá Eu vou precisar desse Fluid aqui, Fluid Duct E muita Redstone, velho Deixa eu ver quanta Redstone eu tenho aqui 11 bloco Ok, 11 bloco já dá um começo, vai Bom, o que a gente precisa fazer aqui é simples, mano Primeiro, eu vou precisar tirar esse sisteminha que eu montei aqui com o baú Ou, na real, não precisa tirar não, velho Eu posso deixar o baú aqui E eu posso botar o tanque do lado Aí o que eu faço? Eu coloco o Fluid aqui Isso, meu garotinho E boto pra ele tirar daqui, né? Isso Ignorando o Redstone Ok Bom, na teoria é isso, mano Aqui dentro vai entrar o nosso líquido Basta a gente jogar a Redstone nesse baúzinho aqui, ó Bonito Tá, vejamos Será que vai funcionar da maneira que eu estou imaginando? Não sei Bom, a Redstone foi puxada Mas e aí? E aí? Talvez esse trem precisa estar embaixo Já que ele é um tanque, né? Não? Talvez não dê pra tirar nesse tanque Vamos tentar fazer outro Ah, não, mano Calma aí, galera Eu tava fazendo uns bagulho aqui errado, mano Porque se liga Na verdade, o que eu quero aqui Não é a Redstone desestabilizada Essa máquina em si Nem é pra fazer a Redstone desestabilizada Ela é exatamente pra gente já fazer de cara O nosso Fluxed Electron Ingot Se liga Pra fazer ele a gente vai colocar Electron mais Redstone, velho Diretão mesmo Então veja só Electron Redstonezinha Na teoria é só jogar esses ingredientes no baúzinho Que a nossa liga vai começar a ser produzida Não é mesmo? Ahá Fluxed Electron Ingot Show Mano, com esse Ingot aqui A gente basicamente vai fazer duas armas Primeira delas É esse arco aqui Que é muito quebrado E a segunda delas É essa Quiver Esses dois itens somados Literalmente matam qualquer mob do Minecraft Em dois tapas no máximo E eu me refiro a mobs como Ender Dragon e o Inter Boss Porque player é HQ Só que se liga Pra gente poder fazer o arco e a Quiver Além desse minério A gente precisa da Fluxed Crystal A Fluxed Crystal sim A gente necessita de Redstone desestabilizada E aqui tem duas formas de a gente conseguir essa Primeira, é utilizando outra máquina chamada de Hellfire Crucible Ou Crucible Pra poder montar ela a esse trem enorme E a segunda delas é minerando esse item E se liga só Dentro da minha Digital Miner Eu já catei duas desestabilizagens Redstone Ore Cara, isso aqui é perfeito, mano Porque é exatamente a quantidade que eu precisava Se liga, se eu colocar esses minérios aqui Bardezinho do lado Quebrar esse item Ele vai virar tipo esse líquido Que foi desfeito Ué, não dá pra me pegar assim, não Se for rápido Rápido Não dá pra me pegar assim Bom, então definitivamente temos um problema Precisamos fazer essa geringonça enorme Vambora E lá vamos nós E tá na mão, rapaz Mais um set de máquinas gigantes pra gente montar Deixa eu ver Eu acho que dessa vez eu vou tentar montar ela Desse lado de cá Será que eu consigo? Liga aqui pra ver a esquemática E brabo, mano Vejamos Eu vou botar ela aqui Aqui, vai Deixa eu ver Bonito Ela não é tão grande se você parar pra analisar Cara, é muito bom quando você tem os recursos suficientes pra poder montar essa parada É muito melhor Gasta um tempinho craftando as paradas Mas ainda assim não é nada demais, não Pô, podia ter uma versão printer disso aqui, né, cara Imagina E tá na mão, velho Mais um bebezão pra construção Show Coloca você aqui Coloca o item duct aqui Servo aqui Seta aqui Coloca o flux point aqui Seta network aqui Desabilita o limite aqui E por fim, porém não menos importante Tanquezão aqui Fluid duct aqui E servo aqui Show de bola, galerinha Bom, na teoria Nossa máquina tá pronta Basta eu colocar o print aqui dentro E voilá Tá feita Show E velho, agora na teoria É simples Porém não tão simples Porque não me sobrou mais redstone Oh, man Mas é só a gente colocar a redstone aqui Que ela vai ser chupada pra dentro da máquina Dessa forma sendo queimada E despejando redstone desestabilizada Aqui dentro do nosso tanque Uhul 600 MB Bom, o que me resta agora É só pegar a minha digital miner Bonita Pegar um desses pointzinhos Bonito Vira um pouquinho mais afastado da minha base Citar ela aqui Relaxada Colocar o point Bonitinho Configurar pra ela só pegar Or redstone Salvar E Startar essa bagaça Show de bola, mano Já tá farmando redstone pra gente Ou, inclusive Deixa eu pegar Fazer uma parada antes Que é de colocar mais um filtro Para bluestone Aí, ó Agora vai pegar os dois Redstone e bluestone Que tem a mesma utilidade E em questões de minutos Tá lá, velho Toda redstone Toda bluestone minerada Pela digital miner no talo, moleque Muito bom Muito bom E agora sim Só chegar aqui, ó Colocar toda essa redstone pra dentro E criar o nosso líquido de redstone desestabilizado Ó como vai, moleque E vamos lá, meus amigos Agora sim, é simples Pega o nosso diamante Pegar 10 Um baldezinho E só craftar aqui O nosso minério De flux crystal E agora sim Com esse minério E com as nossas barras De ingot É só craftar Todos os itens Flux Infused quiver Que automaticamente Já vai ser carregada Pelo nosso painel solar E por fim Por ainda menos importante O nosso arco Ou melhor Primeiro esse Depois esse E agora sim O arco Cara, primeiramente Que esses itens Eles são movidos Através de energia Ou seja Eles não gastam recursos Só em energia E como o nosso painel solar Fica mandando energia Diretamente pra mim Pra minha armadura E pros meus itens Através desse modzinho Wireless aqui Eu literalmente Não gasto nada Pra utilizar esses itens E a melhor parte É que o dano Desse arco É cavalar Meus amigos É literalmente Hit kill Só que óbvio Que eu preciso mostrar pra vocês O real poder dele Na minha armadura Eu só vou precisar De uma cobaia LG Eu preciso fazer um teste Contigo, mano Não quero Não, relaxa Não vai doer Eu acho Pega aqui Eu vou te dar A minha armadura Do Homem de Ferro Veste ela Tá Vamos lá, LG Você tem exatamente 20 de vida E eu não consigo Te aplicar dano Correto? É, é Você é fraco Ok, eu sou fraco, né? Eu não queria ser cobaia Porque sempre que é pra ser cobaia Não é coisa boa O hit, meus amigos Desse arco Extremamente apelou Aí, na verdade Eu acho que esse item Não deveria valer pra luta Cara Mas você literalmente Quer acertar o item Primeiro, cara Esse item é quebrado Mas você já mostrou pro pessoal do vídeo O que acontece quando você aperta a letra V com ele? Então Ainda não, velho Porque a gente pode carregar esse item E ele fica ainda mais forte Você quer testar de novo? Vai Vai, 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 vai Se liga, galera Quando eu aperto a letra V Eu posso ligar ou desligar O modo mais poderoso do arco Vocês podem ver que muda até a texturazinha, velho Isso é a mesma coisa que acontece na Quiver Eu posso fazer os dois E com isso Eu acho que dá Eu não sei, LG Mas eu acho que dá hitkill até num boss do Minecraft Cara, eu acho que esse bagulho é capaz de matar qualquer coisa Teste aí Vamos ver, vai E... Isso é muita quebrada Não vai Muito forte, velho Na moral Tá, LG Pode devolver minha armadura agora Tá aí, menino Pô Pega a sua armadura aí E para de me matar Tá bom? Tá bom Obrigado Teste, valeu E meus amigos Eu sei que de fato Esse item parece extremamente apelão E mata qualquer mob em hitkill Porém existe uma mecânica Capaz de driblar Esse item tão roubado E agora eu vou mostrar pra vocês O item que literalmente Ignora o dano desse arco Dando bypass em todos os sistemas E maracutaias que a gente tá indo atrás, velho Só que vamos lá Primeiramente, antes de começar essa bagaça Eu preciso já craftar uma máquina Essa é uma máquina bem simples Mas vai ser extremamente importante É uma Tree Fridge Extractor É basicamente um extrator de fluidos de árvore Basicamente isso Eu vou pegar o meu point Eu não sei se isso precisa de energia Mas se liga Esse carinha aqui Ele tem um papel muito importante Quando você coloca ele apontado pra uma árvore Ele vai começar a extrair fluido Ou melhor, látex Borracha dessa árvore E esse látex Essa borracha Vai ser base fundamental Pra gente poder chegar nesse item No item que vai nos tornar imortal Show Tá fazendo o nosso látex E esse látex vai ser importante Porque a gente vai criar borracha com ele Ó, só que pra gente criar borracha A gente vai precisar de outra máquina Que é essa Látex Processing Unit Pra poder craftar ela É um pouco complexo Porém, nada de muito audacioso não A gente vai precisar de uma Steel Casing Algumas engrenagens E tá na mão, família Látex Processing Unit Bom, eu já vou pegar aqui um cabo de fluidos E também um servo Pra gente poder puxar esse látex pra dentro da máquina É que é simples A gente coloca a maquininha aqui de boas Coloca o fluidinho aqui Põe o servo aqui Seta pra tirar Sem redstone E ele já tá puxando o látex E jogando pra cá, meus bruxos Só que isso aqui precisa de energia, mano Por isso que a gente trouxe esse cabinho Show Agora ele já tá estocando o látex E quando a gente coloca água aqui dentro Basicamente vai começar o nosso processo Eu tenho uma máquina aqui Que ela automaticamente produz água pra mim Na verdade não é automático não, né? Eu tenho que colocar algumas fontes de água ao redor Que é essa Aquels Accumulator Ó, deixa eu ver se eu tenho algum tipo de integração aqui De uma máquina com a outra Ó, na teoria tem, véi Ó, é só a gente colocar alguns bloquinhos ao redor Bonito Pimposo charmoso Coloca água Água E tá lá, véi Tá produzindo água na teoria Tá jogando pra cá já? Olha, já tá jogando, mano E como nosso látex tá chegando A gente já tá fazendo as Dry Rubber Show Só que essa amostra que a gente tá produzindo É a pequena A gente vai ter que juntar nove delas Pra poder fazer uma grande E essa grande A gente vai assar na fornalha E fazer plástico, olha só Inclusive, deixa eu dar uma olhada Se tem algum tipo de upgrade de speed Que eu posso estar colocando No meu extractor de madeira, velho Ou melhor, de plástico Hum, pior que eu não sei, velho Eu manjo muito pouco do mod do Termal Eu acho que o que nos resta aqui é esperar E esperar muito Muito mesmo E meus amigos Com quatro desses Rubber Tree aqui Eu consigo assar e fazer um item muito importante pra gente E é nada mais, nada menos Do que uma Mob Improvedance 2 Eu não sei se eu pronunciei certo Mas também não faz diferença, velho O grande é que esse itemzinho Me permite aprisionar mobs dentro dele E agora começa a nossa caça A gente vai até o Nether pra prender um Wither Skeleton Dentro dessa Pokebola Por sorte, agora a gente já tem a nossa armadura Então voar no Nether é muito mais de boa Quer dizer, voar Poder voar, né? Porque eu não podia Vocês entenderam? Aqui, ó, meu garotinho O lugar onde o filho chora E a mãe não vê Opa! Olha aqui, ó Já enxerguei os humilhantes Vapo, peguei Top! Aqui dentro dessa Pokebola Agora literalmente tem um Wither Skeleton E a gente pode manusear esse carinha E mano, com a amostra do Mob em mãos O que a gente precisa fazer é esse cara O Mob Duplicator Com ele, a gente basicamente vai duplicar o Mob Que tá dentro dessa Pokebola Porém, ele não funciona assim tão simples A gente precisa proporcionar pra ele um líquido especial E esse líquido chama-se Essência de Mob Pra poder fazer essa Essência de Mob A gente vai usar outra máquina A Mob Crusher Que é basicamente um mecanismo Que serve pra matar monstros E em troca, chupar a essência deles E mano, além do Mob Crusher Eu ainda vou precisar fazer um Range Addon Que basicamente vai delimitar a distância que o Spawner funciona Ou melhor, que a duplicação de Mobs vai funcionar Fazer um painelzinho de vrido Tá na mão, Range Addon Eu acho que esse daqui eu vou precisar só um, mano Inclusive eu até vou testar isso Pra nada sair dos conformes Bom, só que vamos lá, galera Vocês lembram que eu havia dito Que pro nosso Mob Duplicator funcionar Ele precisa de uma Essência de Mobs? Então, é aí que entra o nosso Matadouro Ou melhor, o nosso Mob Crusher Fica paradinha, tá vaquinha? Bom, vou colocar aqui o Range Ah não, o Range Addon não vai nesse aqui não Eu só preciso fornecer energia, eu acho, né Fornecer energia e... Morreu Vocês reparam aqui que ele já deve ter coletado Hum, não coletou, véi Ok Eu vou ter que ir atrás de outro Mob então Vaquinha E... Ah, agora sim, ó 60 Top Significa que ele conseguiu estocar A questão é Se eu quebrar aqui Reseta esse número Tá, reseta Perfeito Só que a gente precisa coletar um pouco de Essência Pra criar um ciclo infinito Porque pro Mob Duplicator funcionar Precisa de Essência Só que pra mim ter Essência Eu preciso que algum Mob seja morto pelo Mob Crusher Logo, o Mob Duplicator não funciona sem o Mob Crusher Porque o Mob Crusher não funciona sem o Mob... Vocês entenderam? E bom, é exatamente por isso que eu trouxe esse tanque Porque a gente vai ir tirando a Essência Até formar pelo menos um balde, mano Porque com um balde de Mob Essência A gente já consegue ligar a nossa Farm Bom, seguinte galera Vim aqui bem afastado da minha base Pra mim poder criar um Setup Onde vai ser a minha Farm de Wither Skeleton Só que essa Farm não vai ser pra farmar a cabeça Nem nada do gênero Primeiro Eu preciso colocar Que entre a energia Show Ele já tá com um range aqui Pra gente poder ver É só clicar nesse botãozinho Pra você ver o range de trabalho da máquina Perfeito Bom, o que eu preciso fazer agora é Colocar primeiramente O range dentro do Spawner Deixa eu ver qual que é o range de ativação Show O mesmo tamanho do range de matação Será que é assim que podemos dizer? Vou colocar aqui, ó Mesmo pointzinho Com energia Pra ela funcionar Brabo E agora a gente precisa fornecer A nossa Mob Essence Se liga, eu botei o meu Tonel aqui embaixo E a ideia é conectar o Tonel A esses dois mecanismos Um deles é para tirar a Mob Essence daqui Ou seja, a gente vai tirar a essência desse Mob Crusher E o outro a gente vai colocar a essência Pra sair do Tonel E ir até o nosso Mob Duplicator Bom, na teoria A gente já criou um looping aqui Vai spawnar o Wither Skeleton Vai ser morto pelo Crusher E vai alimentar a nossa Farm Bom, é só eu colocar o Spawner aqui dentro Que automaticamente a Farm já começa a funcionar Olha só Meu Deus, é difícil de controlar a armadura Aí, ó Spawner o Eater Morre o Eater Inclusive aqui dentro Deve estar vindo todo o Drop dos Mobs, ó Só que o que nos interessa aqui Não é o Drop dos Mobs E sim que spawnem Eaters Porque a gente vai precisar matar ele Com as nossas próprias mãos Só que antes de mais nada Eu preciso de no mínimo três cabeças Pra gente poder fazer uma Nether Star Aí, ó, mano Finalmente, velho O Eater Skeleton Skull Na verdade, nem preciso de um Nether Star, não É só ter um crânio que já serve Bom, o que a gente vai ter que fazer agora É voltar pra base E começar alguns craftezinhos Primeiro Eu vou precisar de um bloco de carvão Show E de muita Redstone, mano Então o pack tá bom Aí eu vou colocar o bloquinho de carvão E vou começar a clicar nesse bloco Com a Redstone Se liga A gente vai fazer assim Uma Redstone um pouquinho mais diferenciada, digamos Top Essa Redstone aqui Ela é específica de um mod Chamado Deep Mob Learning Esse mod vai proporcionar pra gente Uma Mob Trap insana de Wither Skeleton E o primeiro passo é fazer esse Deep Learning Que é tipo como se fosse um controle Vai, só que pra poder fazer A gente vai precisar dessa Scorted Plate Que pra fazer vai Obsidian E essa Redstone que a gente acabou de grafitar E alguns repetidores Show Bom, o próximo passo é a gente criar O card do mob que a gente quer Que no caso é o Wither Skeleton E pra poder fazer esse card A gente vai gastar uma Blank Data Model E também um Wither Skeleton Uma cabeça Pra poder fazer isso aqui é facinho, mano Hiper básico E agora basta a gente juntar esse cara Com esse cara Que a gente faz O Wither Skeleton Data Model Bom, o que a gente precisa fazer aqui é Acessar esse inventário E colocar o Wither aqui dentro Basicamente ele vai puxar todas as informações Do mob E vai dizer que o nosso card É um card básico E ele basicamente Dessa forma Não funciona Pra ser farmável Digamos assim Repara Ali tá dizendo que o tier do nosso card É Fault Eu não sei o que significa Fault Mas basicamente Isso é ruim O que a gente precisa fazer agora é Coletar amostras de Wither Ou seja A gente precisa matar 6 Wither Pra evoluir o tier do nosso card Pra quando a gente colocar ele Nas máquinas do Deep Mob Learning Ele farmar a cabeça de Wither Tudo 100% automático Repara só Aqui tá mostrando Exatamente Que se a gente tiver Um card básico Tem 5% de chance De vir esse cara E quanto mais alto For o nível dele Mais a probabilidade De vir esse drop Esse Prismite Wither Skeleton Matter Tá vendo? Podendo ser básico Avançado Superior Ou Self Aware Esse último É o que tem mais probabilidade De vir um cristal desse E esse cristal A gente usa Na Lute Fabricator Pra poder fabricar 18 cabeças de Wither De uma única vez Só que vamos lá O que a gente precisa fazer agora É desligar essa nossa máquina E botar esse trem Véia aqui Pra começar a spawnar o Wither Show Dessa forma a gente pega O nosso card Coloca na outra mão E vai matando o Wither Skeleton Simples Assim Vem rapaziada Vamos Vamos Bonito Vai melhor Vai 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 Ó lá Upando Já estamos no nível básico Já estamos no avançado Rapidinho a gente chega no upgrade máximo Eu sei que essa maneira Que a gente tinha feito De spawnar o Wither Também iria dropar a cabeça Só que com o Deep Mobile Isso é muito mais fácil É muito mais fácil Muito mais fácil E muito mais eficiente Também Ó lá Já estamos superior Vamos o item Opa Já estamos no level máximo Mano GG Nosso card já foi evoluído Até o tier top Já posso desabilitar essa farm E a gente pode começar os crafts Do mod do Deep Mobile Na verdade Na verdade a gente vai precisar de dois itens apenas O primeiro deles é o Simulation Chamber Que pra poder craftar é relativamente bem fácil Inclusive tá na mão E o outro é o Looting Fabricator Que também é mega simples de ser craftado E GG Só que vamos lá galera Essa maquininha aqui ela precisa de duas coisas Além do nosso cardzinho Primeiro Ela precisa de energia Obviamente E segundo Que ela precisa de uma matéria Como se fosse um material Que vai fornecer Ou vai ser transformado Nos prismarines Ou nos prismas Chame como quiser E esse material É a Polymer Clay Que é simplesmente um item bem fácil De ser craftável Inclusive eu vou craftar aqui ó O máximo que eu puder Um pack 48 Tá bom E mano Tá pronto Acreditem ou não Tá pronto Basta a gente colocar a Simulation Chamber A energia Como eu disse pra vocês E por fim Porém não menos importante Colocar o nosso cardzinho E o nosso material E automaticamente o processo Já começa a ser feito Repara que ele tá passando Algumas informações Sobre a tentativa De criar o drop do mob E... Bom Aqui apareceu que deu falha Ou seja A gente não vai conseguir o prismarine Mas não tem problema Esse processo vai ser repetido Infinitas e infinitas vezes Ele ainda proporcionou pra gente Esse Hell's Matter Essa matéria do Nether Que dá pra fazer itens interessantes Mas o que a gente quer É o prismarine Que deu sucesso Olha lá Tá aqui ó Prismarine O Iter Skeleton Matter Bom Agora a gente coloca o Loot Fabricator aqui Coloca o prismarine Seleciona as cabeças E olha lá Olha a fazenda Como vai Top moleque 18 cabeças de Wither Skeleton De uma vez Isso aqui é muito Muito forte E como esse negócio Vai funcionar o tempo todo Muito bem Diga-se de passagem A gente vai formar esse item aqui Cara Como se fosse nada Olha isso Rapidinho a gente tem uma farm De Wither Skeleton Ou melhor De cabeça de Wither Skeleton Só que mano Aqui tem um grande porém Porque o nosso objetivo Não era farmar a cabeça de Wither E sim O Wither de fato Então o próximo passo Da nossa brincadeira É fazer uma Um bloco resistente Chamado de Reforced Obsidian Esse item Vai servir Pra gente Trancar o Wither Boss Em uma caixa Pra poder fazer ele É relativamente Até que bem simples E é isso aí Acabei de craftar aqui Trinta e trinta e nove Reforced Obsidian E nesse meio tempo O Deep Mob Learning Ficou funcionando E olha a quantidade De Prismarine de Wither Que gerou Trinta e seis Quanta cabeça de Wither Isso aqui vira Cara Eu não tenho nem noção Mais E isso é bom meus amigos Porque eu vou precisar Matar muito Wither Boss O item que eu tanto falei Pra vocês Que dá bypass No meu arco É por incrível que pareça Do mod de lápide É esse item aqui Sou receptáculo 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 Eu não sei Receptáculo de almas Esse itemzinho Tem uma probabilidade Pequena De ser dropada do Wither Mas ele literalmente Te imuniza De um golpe fatal Ele se quebra É quase como se fosse Um totem de imortalidade Com a pequena diferença De que Eu posso estacar 64 No meu inventário É muito OP Sem contar que com esse item Eu ainda posso criar Esse scroll Que me deixa Imune de dano Durante cinco segundos Ou melhor A cada cinco segundos Ele vai ignorar Um dano que eu tomar Ou seja Uma defesa extra E é exatamente Por esse motivo Que a gente tá farmando O Wither Nossa senhora Olha o dano de cabeça Ai na moral Que bagulho quebrado Você tá doido É eu acho que Deu pra entender O porquê Que o Deep Mob Learning É muito melhor Que a outra farm E mano O fato de eu ter feito Essa reforce de obsidiana É só pelo fato Que eu queria prender O Wither Boss Não deixar com que ele fugisse E esse é um dos únicos Blocos Que ele não consegue quebrar Então a minha ideia aqui É literalmente criar Uma gaiola de Wither Dessa forma Aqui Eu acho que tá bom E aí a gente vai montar O boss aqui dentro Ok Bom Com o Wither preso É só a gente pegar O nosso arco E vá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Foi de base E olha lá Olha o que ele dropou Familiar receptacle Ou seja Esse não é o item Que a gente queria Como eu disse É uma pequena probabilidade De ele dropar Ou seja A gente vai ter que matar Um monte desses boss Até vir Exatamente o cara Que a gente quer Vamos de novo Ó Dessa vez Não veio nada Mano Então vamos pro próximo Nada também Uh Finalmente Na oitava vez A gente dropou Receptáculo De almas E meus amigos Pelo que eu estudei Essa é a única Forma De tancar O dano cavalar Que esse arco É capaz de aplicar Na gente Só com esse itemzinho A gente consegue Driblar a morte Só que o que me resta agora É farmar E farmar muito Eu preciso de exatamente Dois packs Desse item Ou o máximo Que eu conseguir Isso vai demorar Vambora Finalmente Finalmente Meus amigos Depois de muito tempo Farmando E quando eu digo Muito tempo Não é pouco não Eita Que isso Ó o figurante O que você tá fazendo aqui Aqui ó Aqui é o meu pagamento Eu fiquei mais de 10 horas Na vida real Farmando LG Depois de muito tempo Eu finalmente consegui Um pack E 29 De sou receptáculo O receptáculo Das almas Deu muito trampo Eu tinha curiosidade De só mostrar pra galera A quantidade De netherstar Que tem esses Olha isso aqui Matou muito E nem tem utilidades Netherstar Dá pra queimar O pior Era o pessoal Do servidor Perguntando Mano Por que os caras Estão matando Tanto Isso Foi legal Mesmo Ó vocês podem ver Que eu fiz mais uma selinha Porque coincidentemente Eu descobri que o senhor Lá já tinha gameplays Também tava atrás Do mesmo item Então a gente se uniu Pra poder juntar O máximo possível A gente conseguiu Um pack 29 Sinceramente Não tem mais necessidade Eu vou deixar o LG Catar um pack Pra ele Porque ele vai me deixar Utilizar todas as máquinas Do cyberware E eu acho LG Que você vai precisar Mais do que eu Desse item Sinceramente É eu tô em apuros Mas não acaba por aí As nossas coisas não Bom Todo mundo sabe Que a gente vai ter que levar Alguma bateria Porque a gente não pode Usar energia De fora de casa Dentro da batalha né Ah verdade Verdade 100 milhões de energia Opa Pera aí Não LG É teu É teu Pior é que eu ia fazer Esse item Você quebrou um galho Do caramba Você tá doido Mano É muito chato Fazer esse item Ó Esse item aqui galera Vai proporcionar pra gente Uma bateria extra De energia Ou seja Quando o nosso arco A nossa cuível E também a nossa armadura Estiver acabando energia Esse item Vai proporcionar o restante Cara Muito bom LG Brigadão mano Vai ajudar demais Ô mas calma aí Não acabou ainda LG Porque primeiramente Eu quero testar o item Que eu tanto vendi no vídeo Que dá bypass no arco hit kill Você é muito OP LG Ó pera aí Você tem o arco Você tem o arco boladão Encantado Com tudo os caramba Tá 4 Tá cabuloso Tá cabuloso Então vamos cá Vem cá Vem cá Mira bem Mas mira na cabeça LG Que eu quero ver Como é que vai funcionar Essa parada Vai Fica paradinho Você fica de longe né Tá pronto mesmo Tô pronto Vai Manda ver Boa sorte Mano O item é destruído E a vida continua A gente deu um olé A gente driblou a morte LG Sem contar que ela dá alguns buffs Quando isso acontece Eu não tinha percebido isso não Não realmente E apu Diga-se de passagem Ele não acaba por aí Porque enquanto a gente Usou muito esse mod da tumba Eu parei pra estudar Então ó Vem aqui Opa Nesse baúzito pequeno Solo de cima Tem vários tipos de papéis né O primeiro papel Ele vai deixar você imune Por 10 minutos A cada 5 segundos Você vai ter 1 segundo De invulnerabilidade É muito complexo E da hora Caralho Eu quero um desse E o outro E o outro Na sua lajota PVP E você é o apu PVP Mas vai poder bater mais de longe Tá brincando Calma aí Tá falando sério Aham Porque o comento eu não sei Mas eu sei que é bom Mano a minha estratégia Ela é toda na base do arco Velho Mas ainda assim Esse item é muito interessante Eu acho que eu vou preferir Levar dois desses scrolls Porque eles são mais fortes Inclusive galera A minha de curiosidade de vocês Dropou muito item Olha a quantidade Dos outros familiar que tem A quantidade de boneco De voodoo Tumba Muito louca Velho Dropou muita coisa Sem contar essa quantidade Absurda de Nether Star Que tem aqui Que vai tudo pro lixo É realmente Cabeça de Nether também Tipo nada mais que tem utilidade Então sobrou Cabeça de Nether Sobrou Mano muita coisa LG Mas diz aí Onde é que está a coordenada Das suas Seus mecanismos De tunagem humana Tá bom A minha oficina ilegal De troca de corpos Pra virar robô Tá na minha casa Vem cá Lugar seguro Vamos lá Então menino Seja bem-vindo A minha humilde residência E aqui como você pode ver Que é a área perigosa Bom Nesse baú Você vai encontrar Tudo o que você precisa Tudo mesmo Até a bateria criativa Pra você ficar tunadão Caraca Mano O maluco já deixou Tudo organizado É só botar os upgrades É exatamente isso Que eu estava falando LG É só ter feliz Bom demais Ô você me dá licença Mas é Não vou te dar privacidade Vou aqui pra trás Pra não olhar nem nada Boa sorte Tá bom Tá bem Fica com a vida cheia Antes de entrar Ah tá bem Obrigado Tá bom Tá bom Opa LG Opa E aí Mano O que que aconteceu Tá tudo muito louco Vem É Caraca Eu tô com Mano Você tá doido Olha isso Caraca Moleque Aí sim LG É Bem-vindo No WhatsApp Dois A porra WhatsApp Dois Mano Que louco Eu só não curti Muito esses bagulho Brilhando Seguinte Você quer tirar Essa visãozinha estranha Quero Agora que você roubou As coisas são um pouco Diferentes Então faz o seguinte Pensa bem assim Abrindo o menu robô Pensa isso Que vai abrir Ok Ok Agora tá vendo Que vai ter Uma coisinha Quadrada Com pontinhas vermelhas Você só vai Mirar nela E vai soltar Mano Que louco A gente tem Tipo Um sistema interno Cara Que insano Na moral Galera Quem quiser ver Pra que serve Cada um dos componentes Que o LG Separou pra gente Cola no vídeo Do Sr. Lajota Ele explica certinho Como funciona Tudo do mod E mano Eu acho que agora Definitivamente Eu tô pronto LG Eu tô mais que pronto Eu diria Eu estou preparado Já nasceu pronto Agora o bagulho Fica louco Agora o bagulho Fica louco Mano Ele tá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vamos para as lutas da noite Neverplayer vs Vinicius XIV Vida 144p vs Pedrux Bruninho Nitz vs LGGJ Appleplayer vs Deletinho Valley Nerdhouse vs Nofaxo E por fim, EmMine vs Foreverplayer Que vençam os melhores Olha só quem tá diante dos meus olhos Deletinho Valley É hoje que eu acabo com a sua vida Oh, você não fala dessas não, velho Deletinho, vamos lá Escolhe o seu número Cara, eu quero que você tire o número 1 Número 1? É Oh, no caso aqui, ó No caso aqui ele jogou o 8 Mas o 8, 1 era o mesmo, tá? Então, tipo, ele só puxou o automático É, puxa 2, né? É, então Exato Deletinho, como eu sei que você deve estar cheio de armas Espetacularmente desequilibrada Eu escolho o número 3 3? 3 Nossa, eu mostrei aqui, velho Ó, 3 aqui Meus blocos que eu roubei da própria arena ali Ah, não, velho Mas que eu tinha cadido Aí eu precisava subir de volta Ah, não, Deletinho Você não deu uma dessas não Você viu que eu fiz referência a você na temporada mágica? Você não era o Doutor Estranho? Dessa vez eu vim trajado de como, Deletinho? Armadura do Super Homem-Aranha Stark Super Homem-Aranha Stark? Armadura também de ferro, pô Enfim, tá pronto? Tô pronto, Alu Vamos lá Que comecem os jogos Qualquer coisa, ó Tô aqui com a minha arma que vai salvar a minha vida A minha porca correndo do Rick Vai lá, começa 3, 2, 1, vai Vai, Deletinho Ai Vai, Deletinho Não Que isso? É o meu poder do Homem-De-Ferro, pô Eu falei que eu sou Homem-De-Ferro Ela só é meio lenta Não Corre mesmo, apu Corre mesmo, véi Novo poder Uh Só na cabeça aqui, ó Não, 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 não Calma aí Novo poder Que isso? Novo poder Meu Deus, são comentários da minha vida, véi Vô, controla, homem Vamos, Delet, vamos, Delet É, falou Que isso, mano? Eu fugi Eu fugi Eu fugi Talgando o Rikimori Pode isso, produção Que isso? W-O, W-O, W-O Pode puxar, pode puxar, gente Eu aceito minha derrota Deletinho Continua, continua aqui, ó Mas como assim continu... Ah, então toma Então toma, então toma Então toma, então toma, então Então toma, então É disso Toma, virou um ninja aqui, véi Toma, Shuriken Toma, Shuriken Corre, Deletinho Oh, doce, senhora, o Shuriken é perto de mim Meu Deus Virou um Naruto Mesun種 Meu Deus GG, I order Nossa Okay, vamo lá Alguém pra contar a gente Do 2nd round? Tão preparados? Vai 3, 2, 1 Valendo Boa, Deletinho Que isso, cara deu uma madura O cara tá invisível Vem, Deletinho Eu tirei a armadura e eu perdi as minhas magias, velho! Eu vou matar... Ah, quase que eu tirei a vida toda a sua! Vai, tirei a armadura aí! De igual pra igual, pô! Você tá sem a armadura? Vai, Delete! Tô com a armadura de... 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 Mas é difícil... É difícil... Você tem esse poder, velho! Ah, não! Apela mais! Joga mais! Esse aqui! Ah, dá pra jogar de poder! Vai, Delete! Vem! Viu uma metralhadora, velho! Ah, não! Viu uma metralhadora! Ah, não, velho! Ah, não, velho! Eu tô doado pra me enfrentar, gente! Mano, você desafiou o Homem de Ferro, Delete! Sai, sai, sai! Vai, Delete! Corre! Corre, Delete! Corre, Delete! Não! Eu me rendo! Você se rende? Tenha piedade, Apu! Apu, tem a piedade! Eu sou da Irmandade! Tira de misericórdia, tira de misericórdia! Epa! Eu sou eu, mano! Matei o de grande! Ela vai sentar no fax! Foi mal aí, mãe! Eu me rendo! Eu me rendo! Você se rende, Delete! Então toma aqui, ó! Como prova de paz! Meu presente pra você! Eu quero manter a plateia, mano! Obrigado! Pega aí! Galera, eu... Eu me rendo! Ah! Eu me rendo pros meus itens também! Nossa! Na cara não! Pra nem estragar o velório! Na cara não! O corpo inteiro! Ô, Delete! Apu, foi uma... Foi uma batalha... Foi uma batalha engraçada! Eu mesmo perdendo, eu me diverti, Apu! Mano, ó! Lembrando, galera, que o Delete! O Netinho teve pouco tempo pra jogar essa semana, então a gente resolveu fazer algo mais... Interativo! Mais... Divertido, talvez, né, Netinho? Senado! Eu me diverti! Eu me... Perdendo, eu me diverti, velho! Mano, foi uma honra batalhar contigo, Netinho! Pena que a gente não pôde lutar de igual pra igual! Tenho certeza que você seria um adversário... Absolutamente... Olha, eu vou falar pra você, velho! Eu... Eu gostei muito aqui do Modpack! Eu queria muito ter jogado pra caramba! Ter, tipo... Tá no mesmo nível que vocês! Mas, como o pessoal sabe, eu me mudei essa semana, gente! Não pude focar tanto no Modpack! Mas, como eu falei, velho! Mesmo perdendo, eu me diverti muito! E eu acho que é isso que conta! A diversão em primeiro lugar! A amizade em primeiro lugar! E é isso aí, Apu! É isso aí, Delete! Foi uma boa! Bonito! Nossa, o cara me deu um hit, velho! O cara me deu um hit, tirou metade da minha vida! Atira no Delete não, carai! Não? É isso aí, gente! Eu acho que eu vejo vocês nas próximas temporadas, né? E é isso aí, gente! É? Eu não sei o que falar, não! É, meus amigos! Felizmente, vencemos a temporada futurista! Porém, infelizmente, não foi com um combate épico! Infelizmente, o Mano Deletinho tava envolvido em problemas pessoais, resolvendo coisas da vida pessoal dele! Logo, não sobrou tempo pra ele dedicar a produzir conteúdo e jogar o Minecraft FC futurista! Sendo assim, ele também não conseguiu bolar uma estratégia muito eficiente! E por ele não conseguir jogar, ele não conseguiu fazer itens, ferramentas, armaduras! E dificilmente ele conseguiria derrotar a gente sem armas e equipamentos bons! Porém, ainda assim, foi muito divertido jogar toda a temporada futurista! Eu espero de coração que vocês tenham curtido! E nos vemos agora na final! Minecraft Vanilla! Música 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 Música